Bom dia a todos mais uma vez, chamar a deputada Marta Rocha, chamar a deputada Alana Passos para compor a mesa, chamar aqui o Dr. Adilson Faria Maciel, subsecretário de Estado da Casa Civil, sempre presente conosco, muito obrigado pela presença, chamar meu querido amigo, comissário de Polícia Civil, Márcio Garcia, diretor do Copol, assessor especial do governador também, quero... tem algum representante da Polícia Civil? Quem está aqui da Polícia Civil? Vou chamar a Dra. Renata para estar conosco também, representando a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, vou arrumar mais uma cadeira para a Dra. Renata estar conosco. Bem, em primeiro lugar, agradecer a confiança de todos os senhores, todas as senhoras, no trabalho que a gente está fazendo no âmbito da Comissão de Servidores Públicos, agradecer ao empenho da deputada Marta Rocha, que tem sido uma grande aliada nessa pauta, na verdade, precursora, porque na legislatura anterior já fazia todo o trabalho voltado aqui para a garantia da segurança jurídica, para a efetivação dos concursos públicos. Tenho algumas leis em parceria com a deputada Marta Rocha, então, agradecer sempre o empenho. Nós estávamos, como eu disse anteriormente, na CPI da dívida e ainda está lá embaixo acontecendo, mas pedimos autorização ao presidente e deputado Luiz Paulo para que não pudéssemos, pudéssemos não ir muito além do horário aqui. Saudar a minha amiga, colega de partido, de bancada, grande patriota, deputada dessa casa, deputada Alana Passos, aqui eu saúdo, e tem sido também uma brava defensora das pautas do bem aqui dentro, que eu tenho certeza que vai somar esforços conosco na voz de implementar aqui algumas medidas que sejam possíveis para que efetivamente os senhores e senhoras possam ingressar na carreira de policiais civis no Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza e convicção que a gente está trabalhando arduamente para isso. Tenho aqui a certeza absoluta, e é dessa forma que eu pretendo conduzir, que seja uma reunião propositiva, uma reunião de trabalho. É exemplo do que fiz ontem na presidência da audiência pública, em conjunto com a Comissão de Segurança Pública, no sentido de que a gente precisa ser propositivo naquele momento, quando fazíamos aqui a primeira análise da lei orgânica da Polícia Civil, que muito em breve vai impactar os senhores e senhoras aqui. Mas de forma propositiva, ouvindo as representações, então pretendo fazer de igual forma. Pretendo, a gente está falando, obviamente, Márcio, do concurso que está em vigor nesse momento, que está acontecendo nesse momento, e estamos também nos referindo a concursos que ainda estão pendentes de solução no âmbito da Polícia Civil. Então, pretendo aqui dar voz a todos, mas peço aí que os senhores se organizem, de modo que cada concurso possa fazer uma explanação rápida aqui das angústias, da situação que está nesse momento, e que a gente possa falar também desse concurso que está acontecendo nesse exato momento, que a gente possa levar em consideração uma lei nossa, deputada Marta Rocha e eu, aprovada por unanimidade, com o parecer das comissões importantes e relevantes aqui nessa casa, o parecer da deputada Alana em plenário, no sentido de acabar com a cláusula de barreira, que na minha visão jurídica tem que valer para esse concurso. O concurso não acabou, não foi homologado, portanto, uma legislação vigente tem que ser aplicada no concurso que não foi homologado ainda. Então, defendo com veemência e, se for necessário judicializar, iremos judicializar no âmbito da comissão de servidores para que uma legislação vigente se aplique a um concurso não homologado em vigência no Estado do Rio de Janeiro. Além disso, é importante também, por isso a presença do doutor Adilson aqui, e Justiça Seja Feita, tem acompanhado todas as audiências da comissão de servidores, no sentido que a gente caminhe para um TAF amplo e, no caso aqui, dos senhores e senhoras, para que a gente possa fazer com que o maior número de pessoas possível possa avançar em todas as etapas do certame, de modo a Polícia Civil poder chamar esses candidatos que foram aprovados e estão aptos para ingressar na carreira. Deixando claro que não precisa ser objeto da explanação dos senhores, toda a lógica que a gente já conhece. Há um déficit operacional na Polícia Civil, há necessidade de nós aumentarmos a carreira, aumentarmos o efetivo da Polícia Civil, isso é claro o objetivo para todos nós, e o objetivo aqui é que a gente possa ultrapassar as barreiras jurídicas, eventuais barreiras legais, que impeçam o chamamento do maior volume de novos policiais possíveis. A questão da discussão que nós estamos fazendo no âmbito da lei orgânica de unificação de carreira é uma discussão apartada. O que está valendo aqui é o ingresso dos senhores nos quadros da Polícia Civil, porque o Estado do Rio de Janeiro precisa, a instituição precisa. Então, cumprimentando a todos mais uma vez, declarando abertos os trabalhos, vou passar a palavra para a deputada Marta Rocha, na sequência para a deputada Alana Passos. Bom dia, quase boa tarde a todas e todos. Eu pedi para fazer uso da palavra, porque, infelizmente, eu não poderia permanecer até o final, porque tenho uma mãe de 92 anos e tenho que estar com ela daqui a 15 minutos. Porque o que a gente começou a trabalhar antes das nove, fomos para a deputada Rodrigo Amorim e eu, para a CPI, que trata da dívida pública, pretendíamos sair às onze, não foi possível, e as coisas vão se atropelando. Mas eu queria, rapidamente, e pedir para fazer uso dessa fala, até para dar nossa contribuição no debate que vai ser travado aqui, não sem antes registrar a importância do papel que o deputado Rodrigo Amorim está exercendo à frente da Comissão de Servidores Públicos. Eu tive até a oportunidade de comentar com o nosso querido Márcio Garcia que esses temas que anteriormente eram debatidos na Comissão de Segurança, foram trazidos para a Comissão de Servidores Públicos. Então, esse olhar, de olhar para os concursos públicos em andamento, que tem pendências sobre o olhar de que os senhores e as senhoras, me permitam dizer, nossos queridos companheiros e companheiras da Polícia Civil, já estão na condição de concursados com status de servidores públicos, eu acho que é muito bom, porque eleva a discussão e acho importante registrar, e quero registrar, doutor Adilson, que eu não sou da base do governo, mas reconheço na sua figura em particular, e na figura do doutor Nicola, secretário da Casa Civil, a presença constante que nos ajuda a desatar os nós e a construir novas expectativas de solução. E, nesse sentido, deputada Alana Passos, tão querida de todos nós, e eu quero me dirigir nesse sentido à Polícia Civil, à doutora Renata, que aqui exerce a representação da secretaria, e é bom que ela esteja aqui, porque ela é diretora de recrutamento e seleção da Academia da Polícia. Portanto, o órgão dentro da Polícia Civil que trata diretamente com essa questão do concurso público, das fases do concurso, eu queria que a senhora levasse para o secretário Fernando Albuquerque a nossa fala aqui, que o secretário Fernando Albuquerque olhasse para este momento como um momento de oportunidade. porque eu deixei a Polícia Civil em 2014 com 10 mil servidores públicos e realizei seis concursos públicos. Passado esse período, hoje nós somos menos de 8 mil. Então, apesar de todas as iniciativas e de todas as possibilidades que foram feitas nos concursos que realizamos e foram feitos nos concursos posteriores à nossa saída, essa é uma janela de oportunidade que a Polícia Civil não pode desperdiçar. Então, estou falando aqui de concursos, tanto de papiloscopista como de oficial de cartório, que nos realizados agora, na gestão do secretário Alanturnoves, na gestão do secretário Fernando, não alcançaram nem os papiloscopistas, nem os oficiais de cartório. Então, não me venha dizer que não é importante ter mais papiloscopista e oficiais de cartório. Então, não é possível a gente aceitar que a Polícia Civil faça o argumento que, nesse momento, não é a prioridade. É a prioridade, sim, porque nós somos hoje apenas 8 mil pessoas, 150 delegacias. E, na legislação existente na Polícia Civil, deputada Alana, e acho que o Márcio pode dar essa contribuição, e a doutora Dilson, a previsão era de mais de 20 mil policiais civis. Na projeção, observando-se aí o tamanho do Estado populacional e o tamanho dos problemas. Então, nós estamos muito aquém disso. E aí, já encerrando, e vou ficar aqui e depois vou sair. Infelizmente, vou ter que sair. Acho que essa ideia de a gente ter objetividade, mas sair daqui com uma proposta, doutora Dilson, doutora Renata e o Márcio, que tanto contribui aqui com esses debates. Que a gente saia daqui com uma proposta. E, como bem colocou aqui o deputado Rodrigo Amorim, sobre a nossa lei, que é uma lei de autoria dele e minha, que discutimos ao mesmo tempo esses temas e conjugamos em uma única lei, é impossível a gente não aceitar que essa lei esteja em vigor. Se esse for o entendimento da secretaria, a gente vai fazer aquilo que é possível fazer. Vamos ajuizar contra o governo do Estado, a Polícia Civil, seja lá com quem for, porque a lei não existe para... A lei, ela existe para ser cumprida, e não para ter entendimento pessoal de cada um. Então, feitas essas considerações, mil desculpas de verdade. Eu quero agradecer aqui o deputado Rodrigo Amorim, que antecipou. Eu estarei... Eu terei que me ausentar, porque vou estar discutindo segurança pública na Universidade de Oxford. Então, eu pedi para ele antecipar, e estou aqui morrendo de vergonha de não poder permanecer até o final. Mil desculpas, mas confio muito na condição do deputado Rodrigo Amorim e na participação de todos que integram essa mesa. Mil desculpas. A minha assessoria vai continuar presente para acompanhar a audiência. Obrigada. Eu que agradeço, deputada Marta Rocha. Seria um equívoco realizar essa audiência sem a presença de V. Exª. Agradeço as palavras e, de fato, esse prisma que V. Exª coloca aqui, que é algo que eu não tinha levado em consideração, é tratar o concursado, aquele que está em vias de ingressar na carreira, já como servidor. Então, essa elevação de patamar tem tido resultados, tem podido dar resultados que nós já conseguimos, mais de 6 mil concursados ingressarem nas respectivas carreiras, fruto desse esforço capitaneado pela Comissão de Servidores, mas com a presença de figuras importantes que, historicamente, têm lutado muito, não só pela segurança, mas pelo concurso público, além do deputado Luiz Paulo, mas, sobretudo, da deputada Marta Rocha, que é a grande aliada na pauta, então, seria, no mínimo, deselegante e contraprodutivo da nossa parte realizar a audiência sem a presença de V. Exª. A deputada Marta Rocha vai, nos próximos dias, em missão oficial, participar de um debate sobre segurança pública no exterior, mas era fundamental que estivesse aqui nesse processo de discussão, até porque, muito do que vai se tratar, parte da lei de nossa autoria, que permite dar o embasamento jurídico para que a gente chegue numa solução mais próxima. Eu queria, antes de passar a palavra para o deputado Alana, até para contextualizar, dizer que estamos tratando aqui, se tiver um outro concurso, um outro caso, que os senhores possam se manifestar também, tá? Mas, em primeiro lugar, do concurso de investigador de polícia de 2005. A situação atual é o seguinte, os candidatos realizaram todas as fases, inclusive exame médico, e não foram chamados. Erro na homologação do concurso. Então, é importante se acompanhando, né? Oficial de cartório 2008, os candidatos realizaram apenas a fase objetiva, falta o TAF. Mais uma vez, erro na homologação do concurso, que, a princípio, está na validade, em função desse conjunto normativo que nós já mencionamos aqui anteriormente. O terceiro concurso é o inspetor de polícia, 2012. Os candidatos realizaram a prova objetiva, falta também o TAF. E ainda é necessário aqui um estudo que chegue ao final de um estudo sobre a questão da validade, é o que a gente tem discutido com a polícia civil, mas que, desde antemão, eu já defendo aqui a minha tese de que o concurso está dentro da validade. Oficial de cartório, 2013. Os candidatos realizaram apenas a prova objetiva, falta a TAF, e está na validade por conta da lei anteriormente citada, que é a 8391, de 2019, que suspende a validade do concurso público. E o concurso de patiloscopista, que é o concurso de 2014, que os candidatos também realizaram a prova objetiva, falta o TAF, e da mesma forma consideramos, no âmbito da comissão, que o concurso está em plena validade por conta da legislação citada, além, é claro, do concurso em vigor nesse momento. Então, só para contextualizar, esse é um entendimento da comissão no que diz respeito aos concursos anteriores. no concurso desse ano, nós temos aqui o caso dos delegados de polícia, inspetores de polícia, investigador de polícia, perito criminal, perito legislativo, além do técnico policial de necrópsia, auxiliar policial de necrópsia. Lamentavelmente, na última sexta-feira, houve a prova dos delegados e nós não conseguimos que um volume maior de candidatos pudesse fazer a prova, o que, ao meu ver, só contribui negativamente para que o caso envolvendo a polícia civil se agrave a cada vez, inclusive com futuras judicializações. Aqui, a gente tem que ser objetivo, em primeiro lugar, é uma pauta legítima, é uma pauta que a gente está defendendo, mas, antes de mais nada, a gente está defendendo a polícia civil. Ninguém mais abalizado aqui para fazer a defesa civil, está ali a Marinara Costa, está aqui a deputada Marta Rocha, ex-chefe de polícia civil. A gente tem feito um mandato, Márcio Garcia, um símbolo da polícia civil. O meu mandato da Alana, não tem nem dúvida que nós estamos, desde 2019, atentos num olhar absolutamente voltado para as carreiras da segurança pública, para as forças de segurança pública. Então, eu faço aqui, doutora, uma introdução no sentido de que isso aqui não é só a defesa do candidato. Claro que dar a segurança jurídica para o candidato é, em última análise ou, em final, garantir aqui a segurança jurídica do Estado do Rio de Janeiro que está no processo de retificação. Mas é, antes de qualquer coisa, valorizar a polícia civil que tem uma defasagem histórica do quadro de pessoal, que tem uma necessidade operacional premente, que tem vacância, que tem vagas, posições que foram em função do regime de recuperação bloqueadas. Ou seja, aqui no nosso entendimento, tem todo um potencial para chamar todos os concursos citados, mais esse concurso agora, e ainda realizar na sequência um novo concurso para integrar, para poder completar os quadros da polícia civil. Agora, eu faço esse comentário porque eu tenho tido no âmbito da comissão de servidores e através do meu mandato e olha que eu sou vice-líder do governo. Em tese, eu deveria ter um tratamento da secretaria, não vou fazer diferenciado dos demais deputados, porque a prerrogativa do deputado é ser bem tratado, mas é natural que pelo menos o diálogo comigo, como vice-líder do governo, fosse pelo menos encurtado. E faço aqui na figura da senhora esse desabafo, porque o que eu tenho tido da polícia civil é zero de parceria. haja vista a polícia civil ter o desplante de responder um ofício da comissão recomendando que eu fizesse o mesmo requerimento por via de requerimento de informação. Eu tenho um irmão, vereador na capital do Rio de Janeiro, que é secretário de Estado. Conheço muitos secretários de Estado, a deputada Marta Rocha já foi secretária de Estado, a Dilson é subsecretária de Estado, da secretaria mais importante do Estado do Rio de Janeiro. Eu posso estar enganado, mas tudo que um secretário, um gestor, não quer, é um requerimento de informação da Assembleia Legislativa, porque ele tem um caráter de coercitividade, ele dá um tom belicoso na relação do Legislativo com o Executivo, então eu receber de uma secretaria de Estado, que é a Polícia Civil, um ofício, dizendo que não vai me responder absolutamente nada, um gesto de profunda deselegância com o vice-líder do governo, que em tese estamos no mesmo lado. E recomendando que eu faça o mesmo requerimento por via de requerimento de informação, para não qualificar de outra palavra, de outra expressão, tolice, petulância, mas é no mínimo mostrar que não está querendo colaborar, e aí eu não digo a vida individual das pessoas não, que já é um erro, mas não está querendo colaborar com a otimização, com o aumento, com a valorização da própria instituição. É jogar contra tudo que o governador Cláudio Castro, e aqui fica uma ressalva, no dia que o governador assume efetivamente o governo, eu já contei isso aqui algumas vezes, mas ele se dá o trabalho de permanecer por duas horas comigo ao telefone, pedindo explicações de como estava a situação de cada concurso. Como é que está o concurso da CEAP, como é que estão os concursos da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, eu fiz um relatório e recebi uma resposta do governador que é interesse dele e que ele vai fazer o chamamento de todos os concursados desde que tenha um arcabouço jurídico para isso, é evidente. O governador não pode também botar o CPF dele a ponto de tomar uma decisão mais impetuosa ou mais de imediato sem ter a análise jurídica necessária, sem ter o escopo jurídico, o alicerce jurídico necessário, porque no final das contas, daqui a alguns anos, é o CPF dele que vai estar respondendo numa eventual ação de improbidade, algum crime de responsabilidade, isso tem que ser respeitado. Mas eu recebi o mandamento do governador para siga em frente e faça o trabalho, o dever de casa de me trazer todo o arcabouço jurídico necessário para que eu faça o chamamento. Então, a partir do momento que eu não tenho da Polícia Civil sequer as informações para que a gente possa elaborar o que juridicamente é necessário ou não, porque não também é resposta. Fala, olha, concurso tal, esquece que a gente não vai chamar. E aí, cabe a cada um ir para o judiciário, pensar um outro mecanismo. Eu vou continuar ao lado o tempo inteiro lutando, porque eu acho que concurso público tem que ser respeitado. Mas se o entendimento jurídico for esse, tudo bem. Meu pai já dizia que não também é resposta. Agora, não ter uma resposta e não ter o diálogo com a Polícia Civil não é só na questão do concurso. Ontem foi posição unânime de todos os deputados que a Polícia Civil não dialogou com a classe, não a dialogou internamente, não dialogou com o governo, não dialogou com a Assembleia Legislativa quando manda uma lei orgânica que foi feita às sete chaves. Não teve diálogo com absolutamente ninguém. Simplesmente nos surpreenderam com o texto. O que é, mais uma vez, uma tolice, porque a partir do momento que a lei vem para casa para ser votada dialogada pelos deputados no plenário soberano da Assembleia, se tem um mínimo de diálogo, pelo menos com aqueles que conhecem da Polícia Civil, é um absurdo mandar uma lei orgânica da Polícia Civil sem conversarem com a deputada Marta Rocha, sem conversar com o deputado Gualberto, com o deputado Carlos Augusto, presidente da Comissão de Segurança Pública, em que pese eventuais diferenças políticas, mas é fundamental para aqueles que vão fazer o trabalho na casa. A Polícia Civil não teve a dignidade de conversar nem com o líder do governo, o presidente da CCJ, o deputado Márcio Pacheco, tampouco comigo, que além de vice-líder do governo, presidente da Comissão de Servidores Públicos, sou o relator da lei orgânica. Não é surpresa para nós que a lei teve quase 700 emendas. Ao contrário do que a Polícia Civil teve de conduta com todos os equívocos que a Polícia Militar teve ao longo da história, não dessa gestão, mas de outras, de contratar, por exemplo, a Exatos, uma empresa de quinta categoria que teve interesses exclusos certamente por conta disso. Pode me processar à vontade, não tiro a minha afirmativa. A Polícia Civil, em todas as oportunidades que tivemos aqui, eu, deputada Marta Rocha, semanas atrás, discutindo o CFSD 2014, estava o alto comando da Polícia Militar aqui. o diretor de pessoal da corporação, o Estado Maior presente, o DGP presente, o subsecretário de Estado presente, além, obviamente, do Adilson, que está aqui em tudo. Mas a Polícia Militar esteve presente o tempo inteiro. Quando, no início do ano, discutíamos a Grete, discutíamos todas as mudanças necessárias ao servidor público militar, que foram polêmicas, que teve muita discussão na casa, a Polícia Militar esteve presente com o secretário em pessoa, sentou à mesa no plenário e participou de todos os momentos de discussão. Fez reunião interna, nos chamou, chamou a liderança de governo, chamou as comissões, veio aqui, fez audiência pública. Então, eu não classifico de outra forma, a não ser desrespeitosa a forma como a Polícia Civil tem tratado o Parlamento. Não é o meu mandato, não, mas é o Parlamento e, obviamente, considerando a vida das pessoas que estão objetivamente envolvidas, que serão os policiais civis, muitas vezes, independente da vontade desse secretário que está secretário, porque podem obter uma decisão judicial, podem sofrerem, serem objeto de uma decisão de um futuro secretário, quando, na verdade, esse comportamento contraria o que está posto pelo próprio governador do Estado. Então, obviamente que não é pessoal a crítica, mas eu enxergo na senhora uma boa interlocutora nesse sentido, porque o que se quer aqui não é fazer média ou fazer política com as pessoas que aqui estão, mas resolver um problema da Polícia Civil. Futuramente, eleitoralmente, se as pessoas se identificarem comigo, com a deputada Marta, com a Alana, e nos confiarem o voto, é legítimo. Aqui também não tem inocente, não. A gente está tratando de uma pauta só, tem uma eleição daqui a quatro meses, se a gente criar uma relação interpessoal aqui que legitime futuramente nós conversarmos sobre política, não tem crime nenhum nisso, mas deixo claro, o objetivo não é esse, somos três deputados estaduais, vamos concorrer à reeleição, nós três, tem o Márcio Garcia aqui que é pré-candidato a deputado federal, absolutamente legítimo também, tendo identidade de confiar o voto, mas mais uma vez dizendo, o objetivo aqui é resolver a vida individualmente das pessoas, mas principalmente fortalecer a instituição polícia civil que é a bandeira de luta dos nossos mandatos, diferente de outra ala aqui na Assembleia Legislativa que quando a polícia civil faz uma operação no Jacarezinho, por exemplo, fica em favor dos vagabundos, nós não, nós saímos em defesa, temos lado e defendemos a polícia civil, então a nossa posição sempre foi de defesa da polícia civil em qualquer aspecto, então é importante fazer esse adendo, fazer, desculpa deputada Alana, fazer essa leitura aqui antes, mas para poder contextualizar também de quais concursos nós estamos tratando. Deputada Marta Rocha, sei que sua assessoria está aí, obrigado pela presença, eu agradeço muito, parabéns pelo trabalho. Salva de palmas aí para a deputada Marta Rocha. Passar a palavra para a deputada Alana, mas eu vejo alguns cartazes, então vou falar que quem quiser colocar o cartaz aqui na frente para a foto ficar mais bonita ainda, possa colocar, porque eu participei de uma audiência pública, de uma audiência pública as escondidas, tentaram fazer as escondidas dias atrás, que falava sobre uma pauta da deputada Alana, que é a escola cívico-militar. No entanto, a turma toda da esquerda entupiu a audiência pública de faixa de sindicato, de tudo que é coisa aqui na frente, então, se esses demônios podem botar a faixa dele, por que os policiais não podem botar as suas faixas expostas, a Assembleia Legislativa não é de um lado só. Tá bom. Eu estou dizendo, se quiser botar do lado, se quiser botar ao lado, porque senão o pessoal não enxerga, mas se quiser botar do lado, aqui na frente, fiquem à vontade para enfeitar esse auditório de faixas da Polícia Civil, fiquem à vontade. Passar a palavra para a deputada Alana, uma honra estar do seu lado, deputada, uma honra estar do seu lado, deputada Alana, defensora da segurança pública, das forças de segurança, pode botar onde quiser, isso aqui é a casa do povo, não é de um lado só não, fiquem à vontade. Deputada Alana Passos. Bom dia, deputado Rodrigo, presidente da comissão, que muito me orgulha, eu estou aqui hoje, pessoal, eu sou uma deputada que eu estou aqui com papel de braço forte e mão amiga, eu estou aqui, exército brasileiro, braço forte e mão amiga. Eu fui chamada por outros concursados também, se eu pudesse me fazer presente, porque eu entendo que é um momento sensível e precisa sim, Rodrigo, da ajuda, da parceria, de todos. Mas eu não poderia começar aqui a minha fala sem saudar o deputado Rodrigo Amorim, que é um amigo, amigo de partido, amigo de guerra, na defesa dos agentes da segurança pública, uma pauta tão importante e eu venho, Rodrigo, acompanhando o seu trabalho à frente da presidência da comissão com muito brilhantismo, vejo o seu comprometimento e vejo muita verdade no seu relato agora, porque você é vice-líder do governo, porque às vezes as pessoas confundem. O Rodrigo é meu amigo, é vice-líder do governo. Outros falam, deputada, você é oposição. Eu não sou base do governo, mas eu também não sou oposição. Eu sou posição. É diferente. Posição por quê? Se o governo fizer coisas que são benéficas às nossas pautas, aquilo que a gente está aqui dialogando e debatendo, pô, parabéns. Mas se também não for, vai ser igual o deputado Rodrigo Amorim falou. Eles não se sentem à vontade com requerimento de informação. Então, para quê fazer esse pedido? Né, Rodrigo? Então, para quê? Se é tão simples você dialogar, você debater. Mas eu também quero saudar aqui o senhor Adilson, a doutora Renata, o Márcio também, e saudar principalmente vocês. Rodrigo, aqui tem homens e mulheres que sonharam, se prepararam, estudaram, abriram mão de um momento de lazer para poder estar empenhados em se preparar para prestar um concurso. Eu passei por isso, então a gente pode falar com propriedade. Não é fácil. Você foi falando aqui dos concursos de ano após ano. Eu me coloco no lugar de vocês, eu imagino a expectativa, a espera árdua, porque o tempo passa e vocês só querem ocupar o lugar que é de vocês por direito. então eu acho, Rodrigo, para não me estender e a gente começar logo aqui os nossos diálogos, os nossos debates, que tem a sensibilidade de ambos os lados, tanto dos servidores, que aqui assim eles podem ser tratados, como das figuras representativas do Estado. Precisamos dialogar, debater sim, mas chegar num denominador comum para aqueles que estão esperando, a gente não está falando de um dia, dois dias, a gente está falando de anos, anos. Muito bom, Alana. Não podemos, Rodrigo, ser hipócritas de dizer que é apenas um taf. Tem pessoas que o tempo vai passando e precisamos ter um olhar sensível para esse momento do taf, que eu sei que é uma pauta que também vai ser debatida aqui, porque o tempo vai passando, não adianta. eu, quando entrei para o Exército e fiz o meu primeiro taf, a minha primeira atividade física, hoje eu já não respondo mais como antes. Então, até isso, nós não podemos permitir que prejudique eles. Não podemos. Porque sabemos perfeitamente que quanto mais tempo passa, isso é a ordem natural da vida. Quanto mais o tempo passa, você não vai querer cobrar que eu, com 35 anos, vou fazer a mesma coisa que uma pessoa de 25. Não vai. Então, esse olhar, essa sensibilidade, que eu acho que essa audiência pública agora é para ouvir com sensibilidade, mas acima de tudo com respeito. Perfeito. Mas, mais uma vez, parabenizar o seu trabalho. Obrigado pela atenção de todos que estão aqui. Mas, parabenizar vocês, que pode o tempo estar passando, mas vocês estão aqui lutando, guerreando, brigando por uma coisa que é direito de vocês. E eu me coloco aqui à disposição, vou falar mais uma vez, o braço forte, a mão amiga, para somar e estar junto de vocês, tá? Obrigado, Alana, muito bom. Passar a palavra para o comissário de Polícia Civil. Certamente, senhores e senhoras serão alunos do Márcio Garcia no curso de formação. Passar a palavra para o meu amigo comissário de Polícia Civil, representando a Copol aqui e também a assessor especial do governador, que, assim como o Adilson tem feito um trabalho, se não fosse o Adilson, a gente não teria avançado nas demais carreiras e ter conseguido efetivamente dar posse. Não é uma, não são uma, duas vezes, Alana, que eu falo com o Adilson às vezes tarde da noite, doutora. Adilson, pelo amor de Deus, cadê a publicação? Ele falou, vai sair na Extraordinária ainda hoje. E aí ele vai, publica lá na Extraordinária a convocação, isso nos dá muita alegria. Então, certamente, senhores e senhoras serão objeto de uma publicação que o Adilson fará muito em breve, se Deus quiser. Mas, além do braço forte, do grande parceria que tem com a Casa Civil, não faz nada fora do que a legislação não permita, mas tem a boa vontade de querer fazer. A gente sabe que, às vezes, por matérias bestas, um SEI, que é o processo eletrônico do governo do Estado, ele demora percorrendo as diversas secretarias, autarquias, muito tempo. E o Adilson é um desembaraçador de SEI, porque ele faz os SEIs andarem em uma velocidade que a gente não consegue, que a gente nunca viu. Ele é muito bom nisso. Então, se a gente tem, no âmbito da Casa Civil, o Adilson, o Márcio Garcia também tem sido um guerreiro, não só no diálogo com os senhores e senhoras, com todas as comissões, mas também no âmbito do gabinete do governador, pelo Poder Executivo, nos ajudando nessa troca de informações, ali, através do gabinete do governador, fazendo também, acelerando os processos. Então, a gente tem dois aliados hoje no Palácio Guanabara, que é justamente o Adilson e o Márcio Garcia, além da representatividade do próprio Márcio perante a corporação e, sobretudo, pelos sindicatos e associações que eles compõem, que ele já esteve à frente, já presidiu. Então, uma honra ter você aqui, que, além de amigo, é um grande guerreiro da pauta. E eu sei que, nesse momento, eu falei de eleição, tem muito gaiato querendo surfar na onda do concurso. eu nunca vi tanto padrinho para concurso público aparecer nesse último mês, nesses últimos dois meses. É um tal de grupo de WhatsApp para lá, grupo de Telegram para lá, uma porção de gente fazendo foto o tempo inteiro, fazendo foto com a Arminha, dizendo que está ajudando. Já teve até gente que disse que é o autor da lei de quebra, que é da cláusula de barreira, dizendo que foram eles que inventaram a rei. Pois é. Então, assim, não tem problema. O processo eleitoral é democrático, faz parte. Mas é impressionante o volume de padrinhos do concurso público. Claro que, quanto mais entusiastas da pauta tiver, é melhor. Mas, vamos dar a César do que a de César, né? E você é um dos caras que está desde o primeiro momento. Aliás, essa guerra minha do mandato, quando eu faço a lei aprovada por unanimidade aqui na casa, que suspende a validade do concurso público, que sem essa lei a gente não estaria nem conversando aqui agora. Foi fruto, todos conhecem a Patrícia, que é minha advogada e é policial civil, papiloscopista, perita papiloscopista da polícia civil. E aí nós legislamos em causa própria, causa própria para a Patrícia, porque foi o que derivou essa lei. Então, a gente tem trabalhado, o Marinar, causa própria de qualquer negócio de legislar em causa própria, doutor, foi literalmente que ela que escreveu a lei comigo, que a gente aprovou aqui, costuramos juntos. Nesse primeiro processo, quem costurou o chamamento dos peritos papiloscopistas em 2019 foi o Marcio Garcia. Então, o Marcio Garcia e a Patrícia foram os responsáveis pelo primeiro chamamento que depois originou diversos outros, tanto na carreira militar quanto nas carreiras de segurança. Então, fique feito aqui em causa própria também. Eu também chamo eles para dentro para serem meus alunos. Exatamente. Vamos passar a palavra para o Marcio Garcia. Meu irmão, meu amigo e irmão, deputado Rodrigo Amorim, eu vou quebrar o protocolo, vou dar uma saudação para os meus futuros alunos e colegas da gloriosa Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. eu costumo dizer que eu não costumo dizer que eu não entro em briga para perder e não vou perder mais essa. A gente sempre ganha. Estamos com os parceiros ideais no momento perfeito para que a gente possa caminhar. Deputado Rodrigo Amorim, ele, embora não seja policial, a gente tem que arrumar um distintivo honorífico para ele. Porque ele é mais de polícia do que muito colega aí, cara. Ele é realmente vibrador. Estamos aí, já há muitos anos, né, Rodrigo? Alinhados e na mesma trincheira de batalha. E saudando também os demais deputados da mesa, né? Doutora Marta Rocha que saiu, também tem nos apoiado, assim como não estão presentes, mas deputado Márcio Galberto, deputado Carlos Augusto. Ontem estávamos na discussão da lei orgânica. E são exatamente esses deputados que têm nos dado voz aqui na casa. Deputado Alana, também sempre alinhado ideologicamente. Eu comentei aqui com ela, né, que antes da Polícia Civil tem mais de 20 anos. Hoje eu sou comissário de polícia, estou no topo da carreira dos agentes, mas eu fui oficial do Exército Brasileiro, né? Eu, oriundo do CPOR, né, e fui oficial da arma de artilharia. Então, o braço forte, mão amiga, estamos juntos aqui e me deu a base para eu ter a minha carreira de sucesso dentro da Polícia Civil. O Exército Brasileiro, nossa força terrestre, é uma escola, é uma escola de vida. E eu não esqueço o período que eu estive lá. Também saudar o subsecretário Adilson, que está aqui representando o secretário Nicola, é um parceiro, como o deputado Rodrigo Amorim tem relatado. Ele sabe, a gente às vezes perturba lá o setor dele, porque essas demandas da polícia, elas são inesgotáveis. Então, é concurso, é reintegração de demitido, é promoção. Toda hora tem uma demanda originária, não só da Polícia Civil, como também das forças de segurança. E, tendo em vista que eu, como o deputado Rodrigo falou, acabo sendo um vetor de representatividade da categoria dos policiais dentro do Palácio, acabo levando isso, e principalmente o Adilson, ele tem dado esse encaminhamento. queria agradecer a Adilson, para você também, essa parceria lá dentro do governo. Por fim, a diretora Renata da Cadepol, queria saudar também, casa essa que eu sou professor, já fui coordenador de curso, e que, se Deus quiser, estarei aí, à frente do curso de formação de vocês. Então, em breve. Deputado Rodrigo, presidente da comissão. Aqui, também falando, como falei, numa condição híbrida, tanto de assessor especial DG, um cargo em confiança direto do governador, como liderança classista, que sou já há muitos anos, presidi o nosso sindicato por muitos anos, atualmente diretor da coligação de policiais civis, foi diretor também da Cobrapol, nossa entidade máxima de representação de policiais civis a nível nacional. Então, me sinto realmente legitimado para falar, porque estamos nessa luta já há muitos anos, e sempre, essas demandas, elas vão se renovando, e as dificuldades também. Então, já temos também essa experiência, deputado, dos caminhos que levam ao sucesso, e vamos aí, direcionando as comissões que têm nos procurado lá, e de forma objetiva, nós temos protocolado os requerimentos, dado encaminhamento, conversando com o governador, conversando com as autoridades. Como assessor especial do governador, posso lhes dizer que a sensibilidade do governador é a maior possível. Ele tem realmente um interesse em fortalecer, não somente a polícia civil, como as forças de segurança. Ele tem se demonstrado isso, e em outras demandas, a gente verificou que nesse período em que ele está à frente do governo do Estado, um ano e meio, ele valorizou demais a nossa instituição. Nós tivemos aí uma série de condições que estavam represadas há anos, em pouco tempo, e com todas as dificuldades que temos atualmente. Regime de recuperação, saímos de uma crise econômica em que, num período anterior, como eu falei para vocês, fui presidente do sindicato, e aí a gente estava lá naquele tiro, porrada e bomba na LERJ, sem salário. Hoje a gente está numa outra condição, tendo em vista boas práticas de gestão, temos hoje uma outra condição financeira, orçamentária, para que possamos tocar não somente as questões da segurança, como das políticas públicas do governo. Mas, em especial, o governador tem realmente essa sensibilidade de fortalecer os quadros da polícia civil. Quadros esses que estão, por demais defasados. Nós temos uma previsão legal pela Lei 3586 de 2001, que é o nosso plano de cargos, deputado Alana, de 2001, com a realidade criminal, populacional, de mais de 20 anos atrás, uma previsão legal, de 23.800 cargos, quando, na nossa realidade atual, temos pouco mais de 8 mil policiais na ativa, efetivamente trabalhando. E desses 8 mil, nós ainda temos aí os colegas em licença, em férias, no abono permanência. Então, o pessoal efetivo mesmo, na ponta, 3 ou 4 mil, se muito. Então, veja como a gente está em estado de calamidade. A polícia civil, ela está pedindo socorro. E, diante desse quadro, nós temos policiais preparados, prontos para ingressar, e, por que não, aproveitar de forma mais objetiva? Porque já, até a questão da celeridade dos concursos, a gente já avançou, já teve a elicitação, edital, etc. A gente já vai para o TAF. O caso dos investigadores, já passou até essa fase. Então, por que não, até por uma questão de economicidade, de celeridade, de interesse público, que é que o interesse, não somente dos candidatos, da instituição, como da sociedade. A sociedade clama por uma polícia judiciária forte, porque, sem isso, efetivamente, a gente não vai ter a solução de redução efetiva dos índices criminais. Então, o que eu posso falar em relação específica de vocês? O que me deixa triste, e já o deputado Rodrigo falou, é a falta de sensibilidade da polícia civil, porque ela não está em acordo com as diretrizes do próprio governo. No momento em que o governador, ele direciona para que haja o aproveitamento, atuaja realmente o atendimento dos interesses da sociedade, políticas que possam fortalecer a segurança. Nós temos policiais aprovados, em que a própria instituição, ela, como eu vou dizer, ela não dá esse encaminhamento. Dentre esses muitos documentos que foram protocolados, inclusive, direto no gabinete do governador, quando as comissões nos procuraram, nós damos essa celeridade, esse encaminhamento, e, por óbvio, que os documentos vão parar na polícia civil. E aí, mais uma vez, fazendo aqui uma defesa do nosso governador, ele empoderou a polícia civil. Nós queremos isso, a categoria dos policiais civis, ela quer mesmo ser empoderada. O fato de sermos hoje uma secretaria de Estado é um avanço institucional tremendo, é o que lutamos por muitos anos. Nós não gostávamos dessa intermediação da secretaria de segurança, porque nós tínhamos ali um elemento externo, alienígena, que não deixava a instituição dialogar direto com o governador. E hoje, isso acontece. E vejam, pasmem, a gente não aproveita essa oportunidade, o deputado aqui já falou, nós perdemos essa oportunidade institucional de termos um canal direto com o governador e direto com a LERJ. Então, percebam que esse encaminhamento que é dado, sempre ele tem esse entroncamento na secretaria de polícia civil. E aí, o secretário Adilson está aqui, já o agradeci, parabenizei. Vejam, quem deveria criar todos esses óbvios, se forem necessários serem criados, seria a Casa Civil ou seria a PGE por eventual questão jurídica, ou a CEPLAG por falta de orçamento, ou a Fazenda por falta de recursos. Mas a polícia civil, a polícia civil colocar no papel que não há interesse institucional nas chamadas de aprovados e ato seguinte, quando são perguntados quanto à defasagem, a resposta vai ser uníssona. Não, nós estamos carentes de efetivo, nós precisamos de policiais. Então, veja a incoerência, deputado Rodrigo Amorim, a incoerência da própria instituição. E eu falo isso com muito pesar, porque não é legal, era muito melhor que nós resolvêssemos isso dentro da nossa casa. E é o passo que temos aqui que chamar a atenção da alerje. Como eu falei, o governador, ele nos ajuda sim, ele abre portas, mas ele empodera a instituição para que a instituição possa traçar os seus rumos, assim como a polícia militar, assim como os policiais penais, assim como o bombeiro. Cada um traça o seu destino, mas tem que haver um direcionamento maior. Então, aproveitando até a presença da doutora Renata, falei como tem aqui a minha condição híbrida, além de assessor especial do governador, além de policial civil, liderança classista que fui presidente do sindicato, diretoria, etc. Também sou professor há muitos anos e lido com essa questão de antes do concurso e depois. Então, fica aqui o meu apelo para que a gente possa resolver isso dentro da nossa casa também, para sinalizar, de fato, a necessidade que nós temos. Ou então, a gente vai ter que mudar o discurso. Não estamos precisando de gente. Vamos mudar a estratégia, vamos reduzir a instituição, vamos focar em outras questões menores. Agora, se nós queremos abraçar toda atribuição que hoje é dada à Polícia Judiciária Estadual com o efetivo que dá, que temos, não há condições. A gente não pode enganar a população. O cidadão que procura a delegacia, ele quer uma resposta. E sem o efetivo, não dá. A gente não pode enganar as pessoas. Não pode ser meramente uma digitação de regiocorrência e dali vai ser arquivado porque não tem gente para investigar. Simplesmente por falta de condições humanas, falta de recursos humanos. Temos necessidade, sim, de termos gente para trabalhar, trabalhar a ponta, que é a que está sofrendo. O colega lá da delegacia, quando eu luto, deputado Rodrigo Amorim, pelos futuros policiais, eu também estou lutando pelos atuais policiais, porque eles estão berrando, venham, venham, venham. Eles precisam desse apoio, precisam dessa oxigenação. Para finalizar, o que a gente está tentando dar direcionamento aqui é o aproveitamento da galera que tem aqui, de todos esses concursos que estão em andamento. Cada um vai falar da sua questão peculiar. Temos a investigadora oficial de cartório 2008 que tem um problema de homologação grave que os coloca, sim, dentro do certame, tem aí o prazo de validade ainda em vigência para eles, com a quebra da cláusula de barreira. Colocou todo mundo no jogo, como o oficial de cartório também em 2013, e como também inspetor de polícia em 2012, temos o papiloscopista de 2014. Todas essas turmas foram meus alunos na Cadepol, todos. E os excedentes anteriores também. E vocês também serão. Eu tenho certeza disso. O que queremos aqui, senhores, é a convocação de um tafão, de um aproveitamento para dar continuidade. Esse tafão não vai onerar o Estado num primeiro momento e nem vai gerar uma obrigação para que o Estado convoque efetivamente os senhores no futuro. Mas, o que a gente não pode, e a Polícia Civil tem que entender isso, é que a gente não pode romper simplesmente e acabar com o sonho dos candidatos por uma questão menor, porque a gente não vai aproveitar, e são poucos aqui, eu estou vendo aqui pelas convocações, deputado Rodrigo, tem 766 aprovados aqui que estão nessa condição. É muito pouco perante uma carência de 15 mil homens que temos aqui na instituição. Então, diante disso, a convocação de todos para um tafão, para um exame físico, e aí sim que vocês possam ter continuidade, a gente possa continuar a luta, porque sem a quebra da cláusula de barreira que participamos, já não estaríamos aqui, sem o taf não poderemos ter a próxima etapa da luta. Temos que ter a convocação. Então, que todos possam efetivamente ser convocados para esse taf, o pessoal de 2, 2005 de investigador já passou, já pode até efetivamente ser nomeado na nossa instituição. Os demais tendo continuidade nos concursos, para que a gente possa aproveitar vocês. Estamos berrando. Venham, venham. Obrigado a todos. Muito bom, muito bom. Quero passar a palavra para uma breve saudação para ela que tem interagido muito, ela está oficialmente cedida à Assembleia Legislativa, Policial Civil, mas a gente sempre interage muito sobre todas as matérias relativas à Polícia Civil, sobretudo, o que diz respeito aos concursos. Passar a palavra para uma saudação para a Marinara Costa, Policial Civil. Olha, eu estou... Ele já me deu aqui. Bom dia, todo mundo. Para mim, é um privilégio poder estar aqui, porque, assim, gente, eu tenho 32 anos de casa, eu sou do concurso de 88, eu sou realmente de uma outra época, eu brinco que eu sou vintage, e, assim, é inacreditável ver a dificuldade que a nossa casa... Eu falo isso com o coração muito apertado, porque eu amo a minha instituição, sabe, assim, mas, assim, é inacreditável ver isso acontecendo, essa falta de diálogo, sabe, porque, como você disse, se não dá para ser, ok, é não, é não, mas, assim, de não dialogar, não buscar essa oportunidade de viabilizar isso, a entrada de vocês, e, para mim, tem algo que me massacra muito de ver isso acontecendo, por quê? Eu estou no abono permanente desde 2015, e eu fico imaginando, se todo mundo está no abono permanente sair, como vai ser? Acabou a polícia, né? Agora, além da questão do abono permanente, a gente tem uma questão além, que é o judiciário, a gente tem uma questão para frente, que é muito, já é difícil, com o pouco que tem, já não está sendo fácil, você imagina se cada vez diminuir mais o efetivo, sabe, assim, é inacreditável isso, e eu quero deixar isso bem claro aqui, embora eu até esteja pré-candidata também, como ele, a deputada federal, mas, assim, eu, sinceramente, não estou aqui por essa causa, eu amo a minha casa, eu entendo que a gente precisa de mais gente, a gente, a polícia está sangrando cada dia mais, a gente precisa aumentar o efetivo, todo mundo grita lá dentro, a gente precisa, não tem como, e se a nossa corporação não entender de fato que essa é a oportunidade, para mim, eu falo assim, eu sou uma pessoa que tem uma ativação muito espiritual, muito real, eu acredito no poder do relacionamento com Deus, eu entendo que a gente está vivendo algo que é quase que um milagre, a gente tem um governador, a gente tem toda a estrutura para, as pessoas já estão querendo, o que falta, gente, sabe, é o meu apelo, eu dobro o joelho para aclamar isso, porque eu creio em milagres, mas, assim, a gente tem que, sabe, eu vim aqui para somar com vocês, embora me sinta realmente, assim, eu não acompanhei tanto o processo, mas eu amo essa casa, e eu entendo que a tiragem precisa ter espaço, sabe, a gente precisa ter espaço, eu entendo que os delegados, a gente não tem nada contra os delegados, tá, doutora, mas, assim, a tiragem é que faz o grosso, gente, a gente precisa, precisa aumentar o corpo, né, da nossa instituição, e se a gente não tiver a nossa casa ouvindo, atento, a esse pleito que é legítimo, aí a gente não sabe nem o que fazer, né, enfim, é isso, tá bom? Obrigado, obrigado, Marinara. Eu tenho realmente fé que Deus vai mover as águas. Amém? Amém. Bem, vou, vou passar a palavra para o, antes de, antes da gente abordar aqui, concurso a concurso, doutora Renata, mais uma vez, agradecendo de verdade, não é a primeira vez que nós estamos juntos, juntos aqui, em audiências públicas, agradecendo sempre a sua bonomia, a sua resolutividade de estar conosco, todas as indagações que fiz, e aqui, não foram, obviamente, direcionadas individualmente, mas a polícia como um todo, não tão pouco ao secretário atual, mas em outros momentos, a gente vinha tendo esse comportamento da polícia civil. Mas acho importante, além do apanhado que fiz de cada concurso, deputado Alana, fazer aqui um breve resumo para que possa, para que os senhores, tanto o Adilson, como a senhora, possam levar em consideração nas suas falas. Vamos lá. Nós, no âmbito da comissão, a gente manda diversos ofícios e fica uma interação de respostas, porque muitas vezes a resposta é não mesmo, como, por exemplo, o CEAP. Está aqui o Rufo, que eu não sei nem o que está fazendo aqui, que o Rufo é aprovado em todos os concursos do Estado. Ele agora é policial penal, mas almeja ser policial civil também. Então, pois é, no concurso da polícia civil. Mas, inicialmente, ele acompanhou na comissão da polícia penal que a resposta era impossível o concurso de 2003, 6 e 12 e qualquer movimento. Impossível. E a gente começou a entender por que era impossível. Se era uma questão orçamentária, se era uma questão jurídica. E aí o milagre que a Marinara se refere foi acontecendo pela mão de algumas pessoas. Parso Garcia, pelo Adilson, o milagre foi acontecendo. Na CEAP, por exemplo, o problema era a validade. Aí nós aprovamos a lei e passou a estar válido o concurso. Depois tinha um parecer da PGE dizendo que não se aplicava. Nós conseguimos a reversão desse parecer e passou a entender que aplicava. Depois tinha um aspecto orçamentário. E aí nós conseguimos com recursos provenientes da Assembleia, aprovamos em plenário e a Assembleia dotou a Polícia Penal, a CEAP, dos recursos financeiros para isso. Depois nós fizemos uma emenda emenda minha, deputada Alana, para que nós pudéssemos fazer uma reserva no orçamento do Estado para que os novos servidores pudessem ingressar na carreira. Então, a cada embrólio, a gente foi superando. Ninguém aqui acha que a solução vai ser da noite para o dia, mas se a gente não inicia o processo e o processo já está iniciado, a gente não chega na solução. Por isso que é importante essa interação, para a gente saber exatamente o que está pegando, o que está acontecendo. Então, o problema é financeiro, vamos superar. O problema é jurídico, vamos mudar o parecer. Enfim, a gente vai superando os problemas. Quando a gente não tem a resposta do porquê não, fica difícil a gente superar o problema daquilo que a gente não sabe. Num determinado momento, muito se falou que o quantitativo, e a Alana me perguntava, falava esse comentário aqui, não é um número tão expressivo de pessoas assim. Mas, inicialmente, a gente ouviu muito, né, Rufo? Ó, esquece isso, que são milhares de pessoas, isso vai abrir uma brecha para milhares de pessoas. Aí a gente cria aqui algo inédito no Brasil, que é o edital de manifestação de interesse, publicado no Diário Oficial da Assembleia, né, te acompanhou bem isso, que delimita, claro que não tem um valor legal para o chamamento, mas, doutora Renata, nos dá um horizonte de qual universo de pessoas ainda está disposto a ingressar na carreira, que está apto, que está vivo, que não foi para outro Estado, que não ingressou em outra carreira, que não desistiu. Dá um universo e reduziu esse universo. A realização de um tafão, pelas razões que a Alana coloca aqui, vai reduzir ainda mais esse universo, porque ninguém está pedindo para que sejam aprovados, ao contrário, a gente sustenta um taf duro mesmo, faz um taf meio-dia lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro e pega pesado, não tem problema nenhum. Não escutei nenhuma voz dentre os concursados pedindo para pegar leve no taf, pelo contrário, todo mundo fala que está preparado para fazer. Então, é mais um fator também de delimitação. A gente sabe que a investigação social tem que ser dura mesmo, eu defendo isso. Tem que ser pesada, não pode ter vagabundo na corporação, não. Então, vai ser um outro fator de diminuição desse quantitativo. Então, de corte. Então, eu faço questão aqui de, tinha passado aqui para a Dilson enquanto o Márcio Garcia falava, eu conversava aqui com a Dilson sobre isso. em relação ao SEI que a Comissão de Servidores abriu no caso do concurso de oficial de cartório 2013, oriundo da motivação ali pela comissão de aprovados, a própria Secretaria de Polícia Civil não se entende nas respostas. E aí, vou dizer por quê. O gabinete, o ofício que recebemos do gabinete do secretário, ele fala que a lei 9.650 de 22 da cláusula de barreira e a lei 8.391 do suspensão da validade do concurso não se aplica ao certame. Ou seja, veio a resposta do secretário, entendo que não se aplica. Legítimo, pode falar que entende ou não entende o que ele queira. Legítimo, teve uma resposta. E depois fala que a CEPOL não tem interesse na convocação. Da maneira que foi escrito, passa a ser contraditório com o discurso da Polícia Civil de que é aumentar os quadros. é o primeiro ponto de inflexão. Depois, a CEJUR da CEPOL, da Secretaria de Polícia Civil, manda um outro ofício, uma resposta de um outro ofício, no mesmo momento, eles são, no mesmo momento, não foi um momento e outro, anos depois, no mesmo momento, que entende que a lei de fim da cláusula de barreira é aplicável, mas encontra óbice financeiro para o chamamento. ou seja, no caso dos oficiais de cartório de 2013, a Polícia Civil precisa definir qual a resposta. Se o problema é só óbice financeiro, e aí cabe a nós fazer a peregrinação, ir buscar no orçamento, pedir recurso da Assembleia Legislativa. A gente está, nesse momento, agora discutindo a lei orçamentária para o ano que vem e já aviso, será objeto de emenda minha e objeto da Alana, vamos assinar junto a reserva orçamentária no orçamento superavitário desse ano, no sentido de garantir orçamento para chamamento de todos os policiais. Então, se for um problema orçamentário, vamos resolver o problema orçamentário. Aí, depois, houve a alteração dos editais dos concursos novos, e isso significa que a administração reconhece a aplicabilidade da lei. se alterou de tal. Contudo, em relação aos concursos anteriores, não houve pronunciamento, a não ser esse caso que eu citei dos oficiais cartórios de 2013. Ou seja, em relação aos demais concursos, não houve um posicionamento formal, muito embora já tenha sido motivada, instada várias vezes a falar, a Polícia Civil não se manifestou nem pelo sim, nem pelo não. Em relação aos concursos que houve erro na homologação, e aí eu me refiro a 2005 e 2008, a CEPOL nega rever os atos, já disse que não vai rever os atos. Muito embora, em relação a 2005, em uma única oportunidade, ela se manifestou, mas ignorou, por exemplo, 2008. Então, é preciso que a gente avance para saber o que está pegando de fato. Tem duas legislações valendo, sancionadas pelo governador, aprovadas, que não foram contestadas a sua constitucionalidade, aprovadas por unanimidade, a gente precisa entender a razão jurídica pela qual a Secretaria de Polícia vai na contramão do próprio entendimento da PGE, no próprio entendimento do Estado, que recentemente chamou, e está aqui, o pessoal da idade da Polícia Militar ali. Veja o Robinho ali, veja a questão da idade da Polícia Militar, que utiliza essa própria legislação, além de inúmeros outros. A própria Polícia Civil já utilizou, no caso dos pilotos de helicóptero, foi a primeira, aliás, foi a primeira carreira a utilizar a lei de suspensão da validade com base no novo parecer da PGE. Então, é contrassenso nas próprias informações. Depois, em relação aos concursos de 13 e 14, os concursados são aprovados por conta do fim da cláusula de barreira. E os concursos estão com validade suspensa por conta da 8391. Portanto, é possível a realização de um novo TAF. E veja bem, a realização de um novo TAF não significa o ingresso imediato na carreira. A gente só quer tirar esse fantasma que assombra todos nós dizendo o seguinte, olha, você fez o concurso de 2013 e 2014, você fez todas as provas, você está aprovado ou reprovado. quem está aprovado está ali no banco de reservas prontos para assim que surge a vaga serem chamados. Se a vaga não surgir, aí vai acabar as razões pela qual a 8391 suspende a validade. Se suspender a validade, o concurso for homologado e não chamar, não chamou, azar de quem esperou, faça um novo concurso, não tem problema nenhum. Ninguém aqui também é contra esse entendimento, não. Acabou a validade, eu não fui chamado, lamento. Morreu o concurso, vamos fazer um novo. Ninguém aqui é contra esse entendimento. O que a gente defende só por segurança jurídica é que estejam aptos, olha, surgiu a vaga, você está apto, foi aprovado, vem. E aí entra outra questão, a questão de surgir a vaga também é responsabilidade nossa. A gente já sabe aqui que a Polícia Civil precisa, a gente já sabe que tem vacância, a gente sabe que tem vagas bloqueadas. e aí a responsabilidade nossa é diligenciar junto a CEPLAG, junto ao governo do Estado, para que a gente possa abrir as vagas necessárias para chamar, porque a gente sabe que a Polícia Civil precisa, no barato, de mais 7 mil pessoas, no barato. A gente sabe que a expectativa, que é o que os... E eu tenho certeza que a senhora é quem pode dar esse melhor número, mas eu ouço falar, e estava conversando com a Alana aqui, de um efetivo de 20 mil pessoas, para que a Polícia Civil comece a respirar de verdade, comece a apresentar, e talvez, sem medo de errar, a Polícia Civil é uma das, como disse a Marinara aqui, uma das maiores Polícias Civis do Brasil, com todos esses problemas de déficit de pessoal, entrega com qualidade, um serviço de qualidade que poderia ser muito melhor, por conta da estruturação de pessoal. Então, a partir do momento que tem um quantitativo no banco de reserva pronto, apto, sem esse fantasma do concurso assombrando, o concurso está resolvido, todo mundo fez as etapas, está todo mundo aprovado ou reprovado, seja lá qual seja o resultado, mas tem ali um quantitativo X de pessoas, surgiu a vaga, está todo mundo pronto de chuteira amarrada para entrar em campo. É isso que a gente pretende. E aí, o problema de resolver orçamento, resolver as vagas que vão surgir, desbloquear a vaga, enfrentar o regime de recuperação, aí é um problema nosso, a gente vai resolver. E eu sei que as vagas vão surgir, porque eu estou vendo isso na polícia penal. A tua turma tinha quantos? 300? Mais ou menos isso, porque teve alguns que formaram... Não, porque era fruto do TAC, e aí alguns foram reprovados na investigação e tal, mas a gente sabe que tem uma necessidade na polícia penal de chamar mais e mais. A gente está discutindo no Degase a contratação temporária, porque sabe que a demanda é real. Então, mais uma vez dizendo, o que a gente quer é segurança jurídica, respeito às pessoas que fizeram concurso, respeito à instituição, porque o restante dos problemas, sejam eles, a abertura de novas vagas, a questão orçamentária, isso é um problema nosso aqui no Parlamento resolver, se Deus permitir, no ano que vem que a gente esteja aqui ainda para resolver esse problema, mas isso é um problema de quem estiver aqui no ano que vem, é um problema de quem for da Comissão de Orçamento, de quem estiver na frente da Comissão de Servidores Públicos, se não for mais eu, o deputado que estiver à frente que vai brigar para abrir as vagas. A gente só precisa resolver esse impasse. Então, fiz questão de fazer esse apaiado aqui. Presidente, se eu me permite uma parte? Lógico, com a vontade. Só um detalhe aí que o V. Silêncio não abordou, se a opção da Secretaria de Polícia Civil for o não aproveitamento desses candidatos aprovados, tendo em vista a legislação que foi aprovada da quebra de cláusulas de Baeira, isso vai inviabilizar a convocação de novos editais. Isso pode gerar também um imbróglio jurídico tremendo, porque, obviamente, vai haver judicialização caso haja uma insistência por parte da administração da convocação de novos editais que vai inviabilizar de vez os antigos e os novos. Então, a gente percebe que houve uma suspensão do prazo dos concursos públicos em andamento pelo regime de recuperação fiscal a partir de setembro de 2017. Os concursos que são considerados em andamento naquele período estão em vigor até o final do regime de recuperação fiscal. Então, se não for aproveitado, a gente tem um gargalo que a gente sabe sei lá quando vamos poder ter novos concursos para esses cargos aqui, que praticamente são todos, diz a gente. Então, só esse detalhe aí, deputado Rodrigo, e também outro, quando eu ingressei na nossa gloriosa, eram 12 mil policiais civis, um pouco mais de 20 anos atrás. Hoje somos oito. Então, com uma realidade populacional, criminal, são oito mil e mais um pouquinho só. Uma realidade de 20 anos atrás. E naquele período ainda teve o crescimento do programa Delegacia Legal que gerou uma demanda muito maior da polícia judiciária. Então, nós estamos na contramão quando a política do nosso governo é de fortalecer a segurança. Isso é claro. Todo mundo reconhece. Então, o aproveitamento dos aprovados, dos concursos em andamento, é fundamental. Se a gente não conseguir dar andamento nisso, a gente vai criar um gargalo que vai inviabilizar a contratação de notas policiais por tantos anos, pelo menos até 2029. Veja só que complicação a gente se encontra. Talvez por uma falta de diálogo, de uma sintonia fina, porque todas as forças estão confluindo. Então, vamos fazer com que a nossa instituição também perceba a necessidade de termos todos vocês nas nossas fileiras, nas nossas delegacias distritais. Obrigado, presidente. Eu tenho uma... Lógico, lógico. Maravilha, como vocês falaram, o que me move todo o tempo, sabe? Que me alegra ver vocês agindo dessa forma. Eu acho que falta um pouco mais de amor, de humanidade na máquina. Porque eu vejo, assim, a polícia, sabe? É quem está à frente todo o tempo, dando a vida o tempo inteiro para o cidadão. e eu vejo as pessoas cada dia mais desvalorizando o policial. Quer dizer, para mim, eu vejo hoje essa galera aqui motivada... Quer o microfone? Aí eu falo mais alto. Motivada a, sabe, a entrar para a corporação, sabe, com todas as deficiências que a gente tem. Vocês entendem isso? Eu não consigo entender o que faz com que a nossa casa, sabe, assim, eu amo a nossa casa, mas eu realmente não consigo entender isso. Porque cada dia que passa a gente vê o judiciário achatando, querendo massacrar a nossa casa e pessoas motivadas pela corporação sendo impedidas de estar. Quer dizer, é muito louco isso, né? É uma inversão de valores. Perfeito. É isso, acho que vocês me escutaram. Eu vou dizer o seguinte, o que a Marimara... Desculpa me estender, doutor Renato, mas é importante, Adilson, esse preâmbulo aqui. Na realidade, esse fator motivação, eu vejo, e a gente falava isso numa reunião que tivemos no domingo, em 2015 ou 2016, quando, na época, ninguém falava em Bolsonaro, mas, em 2016, eu tive a oportunidade de ser candidato a vice-prefeito ao lado do Flávio Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. e, antes da eleição de 2016, eu me recordo, e a gente tem uma fotografia, eu e a Alana, a Alana fardada na Brigada Paraquedista do Exército Brasileiro. Você estava lá. E é muito bacana, e todas as vezes que converso e vejo ontem, a Alana estava em missão na Marinha. Então, é muito bacana ver o engajamento, o desejo de quem quer ingressar numa tropa, numa corporação. e isso não dá para refutar de maneira nenhuma. O que essa galera que está aqui, pelo simples fato de a gente estar com esse auditório lotado, mas uma multidão lá na rua, demonstra a busca não por emprego, porque o salário de policial, embora a gente já tenha contribuído muito esse ano, com a gente poder ali fazer as reparações das perdas inflacionárias, de tudo que a gente tem votado aqui, mas ainda não é o salário dos sonhos. Então, as pessoas não estão em busca de um mero emprego, as pessoas estão em busca de um sonho, de ingressar na carreira. Então, esse é um fator motivacional e um fator que contribui para fortalecimento da instituição, como bem disse a Marina Aracosta, sobre o humano. Então, é fundamental que isso seja levado em consideração também. Eu faço esse adendo de todas essas carreiras e as respostas que tivemos e termino, Adilson, com uma resposta que tivemos da polícia civil. Então, oficial de cartório na classe comissária de polícia, né, ô Márcio? Cargos, vacâncias, tá? 85 cargos. Aí vem, de segunda, 101, de terceira, 431, de quarta, 674, de quinta, 396, e de sexta, 1271. Ou seja, é vacância não acabar mais. Peritos papiloscopistas, de primeira, 45, de segunda, 119 e de terceira, 112. Investigador policial de primeira, 128, de segunda, 852, de terceira, 1980. Inspetor de polícia, comissário de polícia, 204, de segunda, 417, de terceira, 233, de quarta, 892, de quinta, 1873, de sexta, 3.766. Ou seja, em alguns momentos, a gente escutava, ah, tem que fazer um estudo de vacância. Nessa primeira análise aqui, sem abrir novas vagas, sem discutir com a CEPLAG, sem entrar em guerra com a CEPLAG, tem uma quantidade de cargos em vacância livres para resolver todos os concursos anteriores, o atual, e realizar um sonho que eu te falo, se eu não me eleger para a próxima legislatura, eu pretendo, como pré-candidato a deputado estadual novamente, continuar o trabalho que vem fazendo aqui. Mas se aqui eu não estiver, um sonho que eu tenho, de preferência sob o comando do governador Cláudio Castro, é ver a Polícia Civil realizar no ano que vem um novo concurso tendo resolvido todos os concursos anteriores, inclusive esse, e se possível, se possível, realizar um concurso não para essa salada de carreiras, mas para a carreira de delegado de Polícia Civil e de oficial, como foi a proposta ontem, oficial de Polícia Civil numa unificação da carreira, e fazer esse novo concurso que só vai poder acontecer se a gente conseguir acabar com esse embrólio sobre os concursos anteriores e sobre o concurso que está em andamento hoje. Então, diante desse cenário, acho que a gente fez uma abordagem aqui de todos os concursos, diante desse cenário, eu vou sugerir aqui que a gente passe a palavra ao governo, à Polícia Civil e ao Adilson, ressaltando mais uma vez que a gente está do mesmo lado, doutora Renata. Eu conheço um pouco da sua trajetória na Polícia Civil, sei do trabalho que a senhora está fazendo atualmente, justamente nesse processo de novos policiais e tem outra questão que a gente está discutindo na lei orgânica que é o curso superior de polícia, que eu sei que a senhora é uma entusiasta também e que certamente vai lhe ser incumbida essa missão no texto da lei orgânica de fazer aí a primeira turma, os primeiros movimentos para o curso superior de polícia. Então, com muito orgulho e agradecendo mais uma vez a sua presença, passar a palavra para a senhora, passar a palavra para o Adilson, que tem sido o verdadeiro padrinho dos concursos, tem sido esses caras aqui no governo do Estado. Então, passar a palavra para a senhora, passar a palavra para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Como os senhores já sabem, meu nome é Renata do Amaral, eu sou delegada de polícia e atualmente eu sou diretora da divisão de recrutamento e seleção da Cadepol, que é a casa de ensino da Polícia Civil, que está lá de braços abertos para recebê-los em breve, se Deus quiser. e nós estamos aqui com essa questão para algumas questões para a gente conversar, porque essa é uma oportunidade de diálogo, sem dúvida. E eu quero agradecer, primeiramente, ao deputado Rodrigo Amorim, que fez esse convite, também a todos os presentes aqui na mesa, deputada Alana, o assessor Márcio Garcia, o nosso subsecretário, doutora Dilson, e a todos os presentes. Realmente, é uma grande oportunidade, porque o diálogo, ele realmente, ele soluciona as questões. Então, nós estamos aqui abertos a isso. Eu já estive presente na primeira audiência pública, cujo objetivo era a discussão da aprovação da lei, que foi aprovada, e a Polícia Civil, em relação aos concursos em andamento, adotou as medidas que eram pertinentes àquele momento, que, no primeiro momento, seria a alteração dos editais. E isso foi promovido nos concursos em andamento. Em relação aos concursos que ainda estão pendentes de solução, o deputado aqui, Rodrigo Amorim, falou da questão do concurso de oficial de cartório de 2013, mas, em relação aos concursos, os anteriores, de 2005, 2008, 2012, a gente ainda tem alguns seis que estão em andamento, estão tramitando para a gente ter uma informação conclusiva em relação a esses procedimentos. Então, a gente ainda tem a instrução de alguns órgãos técnicos da Polícia Civil que vão subsidiar uma resposta conclusiva, certamente. Eu quero aproveitar também esse momento para dizer que eu vou transmitir à Administração Superior da Polícia Civil a sua insatisfação em relação a esse tratamento da alerje. A democratização. Claro, com certeza. Na primeira audiência pública, eu já fiz essa ressalva, já fiz essa ponderação e farei novamente. Isso pode ficar tranquilo, tá bom? Porque, realmente, o que importa é que as instituições tenham uma interlocução saudável e eficiente. Pode ficar tranquilo. Então, em relação a esses outros concursos, a gente tem algumas pendências até... O doutor Adilson vai comentar um pouco sobre isso, principalmente os concursos de 2013, de oficial de cartório e de papiloscopista. Por quê? Em relação a esses concursos, a gente não tem mais uma empresa prestando serviços para que a gente realize o TAF nesses concursos. Não só o TAF, que é algo relevante, mas também as etapas subsequentes, que seriam o exame médico e psicotécnico. Então, a gente tem uma questão que a gente precisa realmente resolver, solucionar, encontrar um caminho para que a gente consiga cumprir essas outras etapas. Então, isso passa pela decisão da administração superior, mas também por essa questão burocrática, que seria a realização dessas etapas subsequentes. Então, assim, eu vou passar a palavra para o subsecretário, porque, enfim, ele vai trazer também algumas ponderações. E quero concluir aqui, nesse primeiro momento, pelo menos, dizendo que a gente, a instituição, ela realmente precisa, ela tem a necessidade de que seus quadros sejam preenchidos. nós temos a limitação do regime de recuperação fiscal, isso realmente é algo que é muito relevante. A nossa ponderação como administrador público é que a gente tem, além dessas limitações, as limitações da própria lei de improbidade administrativa, da nossa satisfação que a gente precisa dar ao tribunal de contas. Então, a gente tem vários controles externos. Além do controle da população, que é super relevante, da sociedade, a gente tem esse controle também realizado por outros órgãos. Então, as nossas decisões, elas perpassam por todas essas considerações. Então, quero dizer que a gente tem como prioridade solucionar essa demanda. E vou passar, nesse primeiro momento, para o subsecretário, o doutor Adilson, para ele trazer mais considerações, mas estou aberta a responder, a trazer qualquer outra satisfação. Está bom? Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Presidente, boa tarde. Cumprimentando a deputada Alana, Márcio Garcia, um parceiro, doutora Renata, servidores, como já foi bem colocado aqui. Não vou me alongar muito, até pela questão da hora, e, possivelmente, os deputados terem outra agenda. Enfim, inicialmente, deputado, agradecer pelas palavras e dizer que toda a liberdade que nós temos na Casa Civil para atuar, auxiliando a alergia nos pleitos, são em decorrência da liberdade que o próprio secretário Nicola nos permite. e ele vem conduzindo aos trabalhos na Casa Civil com total descrição, imparcialidade, respeito, e, principalmente, diálogo, que é uma palavra colocada pelo nosso governador. Então, nós estamos sempre ouvindo a todas as classes, todas as categorias que buscam uma resposta. Com relação à questão dos concursos, nós vimos recebendo na Casa Civil os pleitos e dando encaminhamento à CEPOL para juntos buscarmos uma solução. Com relação aqui, muito bem colocado pela doutora Renata, com relação de 2003, 2014, de fato, nós temos mais uma barreira que é a questão da ausência de cobertura contratual. Nós não teríamos aí já uma empresa para realizar. ultrapassada a fase de vai-se realizar do TAF, temos que viabilizar isso. E, trocando já uma conversa com o senhor, vai aqui uma sugestão de, de repente, oficiar as universidades do Estado para ver se elas teriam como absorver essa questão delas mesmas realizar o TAF. Entendeu? Seria também uma forma de economizar recursos do Estado. Muito bom. com relação ao concurso em vigência, ontem mesmo me reuni com a comissão de concursandos e também achamos uma saída ou buscando uma saída com relação ao aumento de chamamentos para a TAF. O governador já havia autorizado, já colocado também aqui pelo deputado, ele já aumentou o número de 500 para inspetor de polícia, passou para 2 mil, de mil para investigador também, já passou para 2 mil, aumentando também o número de chamados para o TAF. Então, nós estamos buscando uma saída para aumentar ainda um pouco mais isso dentro daquilo que o contrato, a cobertura contratual nos permite. Sempre aqui é baseado na legalidade e dando total conforto ao governador. No mais, como a Casa Civil é um órgão meio para dirimir, aproveita a técnica da CEPOL, a orientação da PGE e a partir daí a gente dá seguimento naquilo que é possível. Desejando a todos sorte e sucesso nesse empenho e nessa empreitada. Tá bom, deputado? Muito boa tarde e obrigado pela oportunidade. Deixa eu fazer uma... Posso fazer uma sugestão que obviamente precisa aqui do aval do secretário de Polícia Civil, mas que foi um modelo que a gente tem tido velocidade no que diz respeito por exemplo à questão do Corpo de Bombeiros que ensejou o chamamento do concurso de 2014 ou 15? De 14 e 15 e agora estão prestes a chamar uma nova turma de 15 que era um concurso também perdido, ninguém tinha mais esperança nele. Eu vejo o empenho do Adilson e é real, foi ele que propiciou o chamamento de alguns concursos, mas esse negócio de manda o TAF para lá, responde, volta, aí a resposta não vem como a gente gostaria, aí manda de novo, o tempo vai passando. A gente sabe que a gente tem agora uma barreira na legislação eleitoral. Quando chegar em 30 de julho, de junho, por força da legislação eleitoral no Brasil inteiro, o governador não pode, qualquer governador de estado não pode dar posse, não pode criar despesa, não pode, tem uma série de restrições administrativas e de gestão por conta da legislação eleitoral e está correto, porque senão o cara mal intencionado começa a chamar todo mundo, dá aumento, é irresponsável só por conta da eleição. Então, é uma legislação que vale para o Brasil inteiro ou é diferente para o Rio de Janeiro. Então, esse problema que já se arrasta há alguns anos, décadas não vai se resolver de junho a outubro por causa da lei, isso é fato. Mas a gente não pode perder esse tempo e aí seria justamente esse período que nós poderíamos nos bastidores fazer aqui todo o estudo necessário de todos os argumentos. Ah, é financeiro, não tem mais empresa para o TAF, vamos chamar a universidade. A gente poderia avançar nessas respostas para definir e assim que findar o calendário eleitoral, a gente possa avançar no meu desejo de imediatamente realizar esse TAFÃO amplo, que seria já um grande passo para o efetivo chamamento. Mais uma vez dizendo, eu não tenho tanto receio com o número de vagas, porque o número de vagas está colocado. A minha angústia é resolver o embrólio jurídico. Considerando que tem o desejo do governador de resolver, considerando que a gente está vivendo um bom momento orçamentário, em vias de fazer uma nova lei orçamentária anual. A minha sugestão, e aí, Omar, você pode conduzir isso com a Dilso, é que a gente crie um grupo de trabalho, geralmente, quando se cria um grupo de trabalho é para não resolver, mas, dessa vez, é o contrário, é para, ao invés do diálogo ficar só por o sei, vai e volta, vai e volta, vai e volta, por despacho, que a gente criasse um grupo de trabalho para se debruçar com a Polícia Civil, a Casa Civil, o gabinete do governador e, eventualmente, alguém da Fazenda, da CEPLAG, e, obviamente, a Alerj, desde já eu e a Alana já estamos nesse grupo de trabalho também, que a gente possa, efetivamente, sair dessa conversa aqui hoje com, não há nenhuma guerra aqui de narrativa, o que eu narrei aqui dos concursos é exatamente isso, assim, não tem uma posição, não é bem assim, então, isso já é um grande ganho, a gente consegue definir o cenário que está hoje, esse cenário foi aceito pelo governo do Estado e por nós aqui na Assembleia, ou seja, o caso dos concursos é esse que está colocado aqui, diante do caso que está colocado, o que a gente pode fazer, efetivamente, para realizar o tafão, que é desejo dito aqui pelo governo de fazer, então, a minha sugestão, Adilson, é essa, foi uma sugestão que você deu lá no caso dos bombeiros e que funcionou e que eu tenho a impressão que pode funcionar agora, a gente aproveitar esse momento que o governador está impedido de fazer qualquer chamamento e não faria porque não está resolvida a questão ainda, mas a gente aproveitar esse ato, esse momento, estabelecer o grupo de trabalho com base nisso aqui, não tem mais novidade, está pacificado que é esse aqui cada caso, e a gente consegue, a partir daí, resolver para finalizar do prazo a gente realizar o tafão. Deputado, posso mais uma parte? Porque eu tenho saídas, inclusive, para essa questão da falta de contratação de empresa, de fato, não tem, a empresa que foi contratada no concurso há 15 anos atrás, acabou o contrato, no caso da Polícia Militar, a empresa até sumiu do mapa, mas a gente pode, a custo zero, quase zero, para o governo do Estado, utilizar já o aparato existente, seja com o apoio da Cadepol, com o apoio das universidades, e criar aqui um mecanismo de partir para o tafão. Então, o que eu queria encaminhar é a gente sair com o compromisso do governo do Estado, da Polícia Civil, de criar, claro que isso não é atabalhado, mas criar todos os mecanismos necessários para a gente sair daqui com já o compromisso de a gente evoluir para a realização do TAF amplo. Márcio Garcia. Só a título de sugestão, como foi falado aí a questão das universidades, o concurso de delegado já tem uma banca interna, ele já é tratado internamente através de uma banca de delegados, e nós temos na Polícia Civil, aproveitando a presença da doutora Renata, nós temos um departamento de esporte já estruturado. Então, assim, eu vejo viável a própria Polícia Civil conduzir essa fase do concurso público, a custo zero. Obviamente, havendo o real interesse, fazendo uma convocação de colegas policiais para o dia do TAF, para poder promover a segurança, a organização, e de forma técnica, esses colegas que lá estão lotados do departamento de esporte são professores de educação física que podem, de forma técnica, dar encaminhamento a essa etapa do concurso público. Eles têm a possibilidade profissional, a habilitação profissional necessária. Exatamente. essa parceria com as universidades. Eu acho que até engrandece o processo. A Polícia Civil já tem uma capacidade própria, seja pela Cadepol e pelo Departamento de Esporte da Polícia Civil. Do DGGP. Já tem uma banca montada, estabelecida, ou seja, apta ali juridicamente a reprovar, aprovar, considerar recursos. E a gente poder dotar aqui dos equipamentos necessários com as universidades dos profissionais já habilitados. e se for o caso, aproveitando a presença do deputado Alana, até pegar a capacidade do Exército, que tem uma capacidade para aplicação de provas. Então, a Alana já sai com a incumbência de interagir com o Exército para poder propiciar que também tem uma capacidade instalada e definida. Eu tenho convicção que isso aí reduziria, talvez, a custo zero o processo e daria a maior celeridade do mundo para a realização desse TAF amplo, que pode ser aproveitado até em outros casos, que eu sei que você está debruçado nos outros casos, como o CEAP, por exemplo. Alana? Foi isso que eu estava comentando com o Márcio aqui agora. No Exército, nós trabalhamos já com a nossa própria mão de obra. As aplicações dos testes da aptidão física são feitas pelos militares internamente. Então, esse debate aqui é até importante para traçar projetos futuros, para não precisar ficar licitando empresas para fazer esse trabalho. A própria polícia pode fazer. Perfeito. Então, acho que é um encaminhamento qual era a importância dessa reunião de hoje. Em primeiro lugar, mostrar a mobilização e dizer que a gente não está disperso. Tem muita gente querendo criar os seus grupos autônomos, mas dizer que o concurso está aqui. As comissões estão aqui, os representantes, aqueles que falam e que dialogam com a gente, com os gabinetes, estão todos aqui, todos. A gente já se tornou até amigo pessoal de alguns, já tem uma interação próxima com muitos aqui. Então, essa é a primeira missão. Mostrar que a gente fala do SEAP, fala de Polícia Militar, mas dizer que os concursos anteriores da Polícia Civil, o sonho não acabou muito pelo contrário, que o grupo está aqui firme e forte. Segunda missão dessa audiência hoje é criar uma uniformidade de discurso, porque com essas respostas discrepantes que em alguns momentos eu tive da Polícia Civil, eu pude crer e saio satisfeito daqui dizer que não há controvérsia acerca do que a gente entende da situação real de cada concurso. Então, esse para mim é o maior resultado hoje, é a gente ter pacificado aqui a situação de cada concurso e saber o que a gente precisa enfrentar. E o outro momento é esse encaminhamento, a gente aproveitar esse momento já partindo do pressuposto, da determinação do governador, do interesse, porque eu falo isso porque eu estou vendo a Casa Civil debruçada na realização de um TAF, a gente tem uma reunião em breve com a secretária de administração penitenciária, que inclusive me cobrou ontem para a gente poder fazer esse encontro, no sentido, a gente trocou mensagem ontem, no sentido da gente poder dar a solução para a realização do TAF amplo, para solucionar esse embrolho, porque no caso da CEP, por exemplo, já tem que chamar de imediato mais umas 30, 40 pessoas agora, tem que chamar agora. E qual critério usar se não tem TAF em alguns pontos se não tem TAF realizado? Então, já que a Casa Civil e eu estou vendo o esforço de realizar o encaminhamento para esse TAFão, por que a gente não usa, mais uma vez, como a Polícia Civil foi a precursora quando a gente usa a lei no caso dos pilotos de helicóptero, por que o caso da Polícia Civil não vai ser o pioneiro na solução de um TAF amplo? E aqui o encaminhamento é a gente criar o grupo, essa solução que o subsecretário Adilson nos apresenta é uma grande possibilidade, já vou fazer hoje os ofícios para as universidades, já como o primeiro objeto desse grupo de trabalho, e a gente criar, de fato, um esforço concentrado da Polícia Civil, da Cadepol, do gabinete do governador, da Casa Civil e, sobretudo, da CEPLAG, ou da Fazenda, porque a gente está querendo solucionar o problema com custo zero. Se me permite, presidente, já poderia até encaminhar esse expediente à Casa Civil, já com o nome do senhor e da deputada Alana, compondo já esse grupo de trabalho e solicitando... Excelente. para dar um resultado, encaminhar médio resultado. A gente mostrou força, unificamos o discurso de todos os concursos. Hoje, ainda, vou encaminhar o expediente à Casa Civil com os nomes pela representação de classe. Ver se você pode fazer pela COPOL, que aí a gente tem uma representação de classe, já considerando que a classe tem que estar representada, já considerando que os senhores serão policiais muito em breve. Então, uma representação de classe pela comissão de servidores, a comissão de servidores presentes, a deputada Alana presente e passa o expediente para a Casa Civil para designar lá no âmbito da Polícia Civil. indicando, se me permite, as secretarias que estariam contidas para definir ou para buscar soluções, também, assim, tem condições, tem, não tem, não tem, e definir aquilo que vai poder ser avançado. Adilson, esse objetivo é só que essa resposta não seja na troca de ofício, porque senão o SEI demora um mês para voltar. A gente sabe que não é por conta de um servidor individual, pelo contrário, muitas vezes você acelera os SEI. Mas, ao invés de termos a comunicação por via SEI, a gente faz o grupo de trabalho, senta junto com uma representação e aí a gente estabelece aqui pela comissão de servidores um representante de cada concurso para acompanhar os trabalhos do grupo, um representante de cada concurso para dar mais transparência, para dar mais objetividade. E a gente já tem o desafio de pronto de, em primeiro lugar, tentar criar mecanismos para a realização desse TAF. Claro que, em cada concurso, pode haver algum embrole de fato. Olha, a Polícia Civil entende que esse concurso não tem orçamento. E aí, a gente tem que tratar a particularidade como particularidade. Mas, pelo menos, encaminhando para essa grande solução, que, mais uma vez digo, não significa o ingresso na carreira imediato, mas significa solucionar o problema, que é o que eu acompanho, que recebo no gabinete todo dia, que eu vejo pelas redes sociais, que é a realização do TAF para ficar todo mundo pronto. Eu acho que se a gente faz um encaminhamento para que o TAF aconteça, é uma grande solução. Então, eu acho que a gente sai com um bom encaminhamento. Fala lá, Márcio. Eu acho perfeito e me coloco à disposição, o Adilson já está capitaneando isso pelo governo do Estado. Eu me coloco à disposição para ter uma representação classista, que eu acho importante também. Uma representação da classe, dos policiais. Então, me coloco à disposição para compor também essa... Fazer a representação via Copol, já faz um ofício da Copol para cá. E aí, a gente ganha qualidade porque ele oficialmente integra o grupo pela Copol, mas também é mais uma força junto ao governo ali perturbando, é híbrido. Alana, que vai ser a nossa referência em defesa da tropa e na interação com o Exército, que eu acho que é importante também para uma eventual saída junto às universidades e às Forças Armadas. E com a... Faço questão da presença, claro que isso é uma definição do Executivo, mas é importante a sua presença também. E que a gente estabeleça aí com a Patrícia uma representação de cada concurso para que, quando a gente sentar, tiver uma reunião, um representante de cada concurso, de preferência aquele mais chato, aquele que sabe tudo, que está aí toda hora, a gente sabe identificar exatamente quem é e que tem a memória, é importante porque tem a memória mais do que a gente, às vezes a gente está falando de vários concursos ao mesmo tempo, é importante ter a memória. Então, eu acho que é um grande encaminhamento e dizer que o concurso está vivo, os concursos da Polícia Civil estão vivos, enquanto o presidente da Comissão de Servidores, eu vou morrer defendendo que os concursos estão válidos e que a cláusula de barreira acabou. Portanto, os senhores estão aptos, no meu entendimento, a ingressarem nas carreiras da Polícia Civil. Eu acho que é esse caminho. Quer fazer uso da palavra para considerações finais, doutora Renata? Então, só mais uma vez agradecer a oportunidade, dizer que é uma honra estar aqui nessa instituição tão valorosa que é a Alerj e dizer para os senhores que nós vamos adotar todas as medidas que forem suficientes e necessárias para que os pleitos sejam atingidos e me colocar à disposição, tanto para a participação no grupo de trabalho quanto para qualquer outro evento, qualquer outra audiência pública. A Polícia Civil tem o interesse em contribuir, em dar respostas, em dialogar. Enfim, nós estamos abertos a isso. Muito obrigada a todos. Uma boa tarde. Obrigado, doutora. Ressaltando aqui que 2005 já fez o TAF, mas é importante fazer parte do grupo também, porque o grupo tem como missão final propiciar o TAFão amplo, mas no caso de 2005 a gente vai discutir e já não precisa discutir o TAF, o TAF já está feito, mas é discutir o efetivo chamamento, então é importante participar também. Peço para acrescentar também o representante da PGE. Claro, claro, importante. Eu vou abrir, vou pedir só aqui a brevidade, mas se alguém quiser fazer alguma saudação complementar ou trazer mais alguma questão à baila, é importante para a gente poder fazer o encaminhamento. Então, alguém quer fazer o uso da palavra aí? Fica à vontade, André. André é um dos chatos que está sempre aí. Brincadeira, irmão, você já se tornou um amigo aí, a gente já... Fico muito tranquilo, já se tornou um amigo, querido. Com certeza, pode considerar da mesma forma. Na verdade, eu tinha preparado, elaborado aqui alguma coisa a falar, mas vai ser difícil falar depois de tudo que eu ouvi, porque falaram tudo, exatamente tudo que eu estava brincando aqui com os colegas, até as palavras, eu acho que vocês copiaram aqui. A gente aprendeu, né, cara? Três anos convivendo, pô. Deve ser. Mas, na verdade, assim, me trouxe muita tranquilidade hoje, porque não se falou em 2005. assim, efetivamente, isso, eu faço a seguinte leitura, 2005 está muito simples. É o mais simples, sem dúvida. É o mais simples, sem dúvida. É, nós já... A nossa causa de barreira caiu lá atrás. Eu falei, basta nomear. Quando o doutor Alain, então chefe de polícia, convocou a todos para o exame médico. Né? Então, essas causas de barreira já foram todas derrubadas. Apesar da Sejur vir, da Sejur vir incessantemente dizendo, não, não há como, não existe. Há validade. E nós questionamos tudo isso pontualmente em procedimentos administrativos. Tudo. Sem exceção. A questão da validade, eu não preciso nem falar muito, porque a justificativa do PL está ali encerrado tudo o que nós dizemos. tudo. Sem exceção. 24 de 3 de 2015, essa é uma data que só nós sabíamos. Hoje, a Alerj sabe e todo mundo sabe. Que é exatamente quando transitou efetivamente em julgado a última ação civil pública de quatro que tentou derrubar o concurso. E eu vejo isso muito bom, de maneira muito tranquila, porque tudo foi tentado e nada foi achado. o concurso está vivo, de verdade. Não há óbice judicial, não há óbice administrativo com a inovação das leis. Nós estamos em validade total. A homologação ocorrida em 2009 foi equivocada, viciada, porque existia uma outra ação civil pública suspendendo ainda a validade do concurso e que nos levou até 2015 declarado pela ministra Rosa Weber na STF. Foi o último ato processual. Então, assim, estamos válidos, prontos, o exame médico feito, aprovado, e todos nós aqui recebemos os parabéns e o bem-vindo à polícia civil dos médicos à época. porque nunca se fez o exame médico sem convocar esses aprovados para o curso de formação profissional. Nunca. Nunca. E, como foi dito aí, eu imaginava, eu ia dizer aqui, são 3.500 no total investigadores de polícia nas três classes. O artigo 23 da lei diz que, quando a vacância chegasse a 1.800, quer dizer, quando 200 investigadores na terceira classe não estivessem lá que precisaria suprir a vaga, tem 20. São 2.000 vagas na terceira classe. Então, é realmente gritante e eu fico muito tranquilo de saber que, se não formos falados, é porque não há o que ser atacado. O que falta, realmente, é o que está aqui. É o mais simples de tudo. É o que está aqui. É realmente o PLC aprovado e a gente se grita. Eu amo. Bora. E, para finalizar, eu queria pedir para vocês entenderem o que é isso. Fica de pé, Vespó. Boa, querida. Obrigado. Nós somos, assim, mais do que merecido. Sabe por quê? Eu costumo dizer que o aço é forjado no calor, na pressão e na martelada. Todos eles estão há 16 anos fumando martelada. todos. Eu acho que mais resiliente do que... Excelente. Não existe. Muito bom. Não existe. Excelente. E aí... Ó, eu sou chato, mas eu choro, então é melhor parar. Na verdade, eu queria... Márcio Garcia até se emocionou. Água foi derramada, tá ótimo. Se tiver tumulto, não é polícia. Queria agradecer de verdade, deputado. Nossa primeira reunião foi início de pandemia em 2020. E desde então, a cumplicidade é total. Vamos embora, estamos juntos. Nós somos amigos de verdade e tenho certeza que a gente vai atingir. E ó, sorte para todos os outros porque eu acho que foi o que falou. Tem vaga para todos e sobra para 10 concursos. Exatamente. Essa tua fala é importante porque a gente viveu isso na CEAP, né, Rufo? Tinha uma discrepância e uma briga dos concursos. Era a comissão de 2003 brigando com a de 2006 e, na verdade, aqui está mais do que provado que tem vaga para todo mundo. Então, essa união não é porque vai resolver, pode resolver o problema do concurso de 2005 na frente dos demais porque é uma razão lógica, não precisa do TAF, que isso não tira o mérito das outras comissões. Então, é uma integração de força que, à medida que vai resolvendo, só vai abrindo o caminho para resolver os demais concursos. E, deputado, desde já, eu me coloco à disposição até dos outros concursos para ajudar e somar no que for possível. Vamos embora. Não tenha dúvida disso. E eu quero deixar claro uma última questão. Para nós, ainda dá tempo de ser antes de junho. Porque o que acontece é o seguinte, a Cadepol, por lei, por lei, por lei, pode ser feita em três meses em horário integral e seis meses em meio expediente. Já tiveram concursos que foram formados em 41 dias. Não, mas o que eu digo é o seguinte. De domingo a domingo, a custo zero. Aqueles que têm dialogado comigo sabem que eu não gosto de jogar para a plateia. Então, eu sou muito objetivo. A gente já está em junho. A gente está no dia hoje, dia 7 de junho. Eu acho pouco provável que em 20 dias a gente consiga chamar alguém efetivamente. Porque a mecânica é lenta mesmo. E aí, usa o teu concurso como paradigma, que é o mais simples, que não precisa do TAF. A gente está criando soluções para o TAF. O teu nem precisa do TAF. A partir daí, de fato, não tem problema na questão eleitoral ingressar na academia. Exatamente. Só não pode dar posse. Na academia. Então, só corrigindo um pouco da tua fala o seguinte. No caso de 2015, eu não vejo dificuldade em ingressar na Acadepol mesmo no período eleitoral. Porque isso não tem óbvio. Isso, exatamente. Foi o que eu quis dizer. Eu estou querendo falar da posse. Sim, a posse não há. Então, por isso que ingressar até junho é difícil. Outra coisa, Exatamente. A Mariana falou em ligação. Esses números indicam muita coisa. O período de abstinência, vamos assim dizer, é o período que está sendo formado. Entendeu? Eu acho que... Não vejo problema. Exatamente. Não tem óbvio se na legislação eleitoral. Não, nenhum. Pode ingressar na Acadepol. Até na semana da eleição não tem problema nenhum. Exatamente. Vocês não podem tomar posse. Exatamente. Mas independente disso, eu acho que é um bom caminho a gente... Para todos os concursos, porque uma vez superado esse embrólio jurídico que versa sobre o concurso de 2015, a gente passa, em relação aos demais, ter um problema efetivo que é o do tafão, que é o que a gente está debruçado de tentar resolver. Não vai fazer nem cosquinha, né, deputado? Não chegamos a 300, eu acho. Faz nem cosquinha. E mais do que isso, a Acadepol também é fator de... Depois tem a exclusão, depois tem a nova investigação social. A doutora Renata está aí doida para fazer curso. Vamos, doutora. Pode fazer. Obrigado, Pela. Obrigado, viu? Obrigado. Vai lá. Boa tarde a todos. Eu sou do concurso oficial de Carpaio 2013. Uma pergunta aqui, acho que tem dúvida, a dúvida aqui é de todo mundo aqui. Só uma pergunta. Você, como deputado, você tem um chefe do gabinete, correto? Se o teu chefe de gabinete vai contra você, o que você faz? Na verdade, é o seguinte, eu fui o primeiro... Eu fui o primeiro... Se tem o governador, se tem a PGE a favor do concurso que já foi homologado, está em prazo e validade, não tem nenhum vice jurídico, se o governador é a favor da nossa nomeação, por que o chefe de polícia, não sei quem, da Acadepol, está contra a nossa convocação? A minha pergunta é essa. Eu não entendo isso. Na verdade, é o seguinte... Se eu sou governador, eu nomeio um chefe de polícia, o chefe de polícia vai contra a minha posição, por que que... talvez a presença da doutora Renata aqui tenha sido bom por isso. Entendeu? Ontem eu fui duro com a Polícia Civil, não era nem um assunto, mas eu já antecipei, para aqueles que acompanharam ontem viram que eu antecipei esses questionamentos que eu fiz. A importância de ter a doutora Renata aqui sempre comedida, sempre contributiva, é muito nesse sentido. Eu expresso aqui o que eu ouvi do governador, que foi o cara perder duas horas no telefone querendo entender a realidade de cada concurso. A partir daí, alguns gestos que efetivaram chamamentos, e são vários, bombeiro, polícia militar, a própria Polícia Civil foi sob a gestão dele, algumas carreiras, sob a gestão dele, além de outras, CEAP, formatura foi no âmbito da gestão dele, então isso indica o desejo do governo. por outro lado, há algo no discurso dele que eu defendo que não pode ser algo intempestivo, tem que ser com base em parecer jurídico, com processo instruído, com a questão orçamentária definida. Isso é lento, e a gente tem trabalhado para ultrapassar essas barreiras gradualmente. No caso específico da Polícia Civil, é assim, o que eu percebi até então era uma falta de empenho ou parceria da Polícia Civil, mas aí faço uma correção na tua fala, não é porque é a determinação do governador, é porque é importante para a instituição independente do governador qual seja. Se eu sou chefe de Polícia Civil, secretário de Polícia Civil, eu quero ter uma instituição com milhares e milhares de novos membros. Então não tem muita lógica a Polícia Civil não ser colaborativa no sentido de criar todos os mecanismos, até porque não depende dela. Depende ainda da CEPLAG, da Casa Civil, da Fazenda, de muitos órgãos. Então a partir do momento que na base não tem o apoio suficiente ou pelo menos as respostas necessárias para a gente fazer o encaminhamento me gera espanto e perplexidade. Por isso que foi o desabafo que fiz aqui inicialmente. Ainda que a resposta fosse, olha, a gente enxerga aqui na visão mais pessimista do mundo que não pode nada. Mas essa resposta tinha que ser rápida, tinha que ser interagindo com a gente e buscando uma solução. A gente entende que não pode, mas vamos buscar uma solução junto? Talvez essa demora tenha levado a uma demora ainda maior e a gente não conseguiu o grau de sucesso que tem conseguido nas outras instituições. Mas eu vejo, otimista e inveterado que sou, um bom caminho agora. Porque eu vejo uma força muito grande partindo do gabinete do governo, partindo da Casa Civil com a Dilson, que tem sido um gigante nesse sentido, e percebendo a compreensão da doutora Renata que entende exatamente a dinâmica e que eu tenho certeza que será uma boa porta-voz, uma boa interlocutora com o comando da Polícia Civil. Então a ideia de criar esse grupo de trabalho é justamente para superar isso. Olha, a Polícia Civil não precisa emitir opinião e nem quer a opinião da Polícia Civil. Eu só quero que informe o que é necessário porque as vacâncias estão aí, a necessidade está aí e aí passou a ser uma decisão de Estado. A gente tem não só o Adilson como servidor público do Executivo, mas aqui no Legislativo a gente tem a missão do Legislativo que já está dada. E aqui, dicas de passagem, o presidente André Ciliano tem sido muito, um grande aliado nesse processo todo, inclusive financeiramente colocando em pauta lá a alocação de recursos da Assembleia, deixando à disposição aqui a realização de audiência pública, dando todo o aparato necessário. Mas eu sei que tem o comando do governo do Estado de dotar, sobretudo, as forças de segurança pública, de moda da garantia jurídica, que na verdade da garantia jurídica a quem fez o concurso num processo de redificação financeira do Estado, significa dizer para o investidor do Rio de Janeiro o seguinte, pode vir para o Rio de Janeiro que aqui a gente respeita a lei, que aqui a gente cumpre regra. Então, eu acho que é tudo convergindo, pegando a fala, não sei quem falou aqui, mas é uma convergência de interesses nesse momento. Então, mais uma vez, a força de vocês é fundamental, além de conhecerem de mostrarem e dar um exemplo de resiliência, de luta, é mostrar, acho que foi você que falou, o concurso está vivo, todos os concursos estão vivos, e o que a gente quer é que efetivamente sejam chamados e que os senhores possam integrar os quadros da Polícia Civil. Então, parabéns, é nessa linha mesmo, essa palavra aqui. Boa tarde a todos, meu nome é Lilian Lessa, agora represento os oficiais de cartório do concurso 2008, agradeço a permissão, a oportunidade de estar aqui presente, podendo colocar a nossa demanda, o nosso pleito, que também vem de um tempo, assim como os investigadores de 2005, nós também estamos nessa luta, foi um concurso marcado por diversas questões, e assim, como muita coisa já foi falada, como o colega expressou, muita coisa que eu gostaria de ter falado, os senhores brilhantemente já colocaram, eu só vou me atentar mesmo a trazer a justificativa da propositura que diz respeito às questões da nossa homologação. Aí peço a atenção da doutora Renata aqui, que explicou que isso depende de um trâmite interno, para que possa trazer as respostas que a gente precisa. então, o nosso concurso se deu, foi o seguinte que aconteceu, foi realizado em 2009 e prevê ofertas de 300 vagas. Foram realizadas três convocações, que ocorreram em dezembro de 2009, setembro de 2010 e a última em janeiro de 2014, conforme informado pela própria divisão de ensino policial por meio de CEI. somente a primeira convocação que não preencheu o número de vagas prevista no edital foi homologada na data de 23 de junho de 2010. As segunda e terceira convocações não tiveram seu resultado final homologado. Com base nessa falha, a justificativa da PL defende que a homologação final do concurso deveria ter ocorrido após a última convocação. Dessa forma, a homologação ocorrida em 2010 é considerada nula de pleno direito. Diante dessa anualidade, o concurso está em plena validade e com aprovados aptos a serem convocados. Então é isso. Só gostaria de acrescentar esse detalhe, que não foi possível aprofundar, e pedir ajuda, agradecer todo o empenho até o momento e pedir uma atenção especial, esse é o nosso pleito. Nós também estamos aqui doidos para servir, nós trazemos um propósito, nós trazemos a vontade de servir na veia. E, assim, eu sou policial penal já há 16 anos, então, assim, eu observo a questão da convocação do TAFAM, a própria instituição realiza os TAFs, então eu acredito que o TAF não seja o maior problema. A questão mesmo é a resolução desse imbróglio jurídico, né, e, assim, demonstrar também para todos com essa, conseguindo acertar essa nossa questão, a importância dos concursos terem, seguirem a legalidade, a sua devida publicidade, para que não possa, né, ter essas questões que atrapalham, questões jurídicas, né, a CEAP é um exemplo, assim, né, o concurso de 2006 foi aberto dentro da validade de 2003, e aí foi seguindo e uma confusão só, então, assim, eu peço que olhe para a gente com carinho, tá, também, nós somos, foram 112 cadastros de interesse pela convocação realizada aqui pela Légia, e nós estamos muito confiantes, que nós acreditamos que se Deus fez a gente esperar esse tempo todo, deve ter uma razão de ser. Tá bom? Amém. Muito obrigada a todos. Mais alguém queira fazer uso aí? Falar? Vou abrir para os dois aqui, e a gente encerrar. Bom, boa tarde, primeiramente, a composição da mesa, doutor Rodrigo Amorim, a deputada Alana, Maurício, ao nosso querido Márcio Garcia, nosso apoiador frequente aí, assim como o doutor Rodrigo Amorim, o representante da subsecretária, também, doutora Dilson, e a doutora Renata, da Cadepol. Bom, vou tentar ser o mais rápido possível para não ser prolixo, até porque é questão de tempo, e eu estou representando os aprovados em papiloscopista 2014, períodos papiloscopistas, conforme a proposta recente, e gostaria, primeiramente, de apresentar o seguinte, que nós estamos aqui, mais uma etapa importante para o nosso pleito, a retificação do edital para o cargo de papiloscopista 2014, retirando a cláusula de barreira, e a, que foi retirada recentemente, e a posterior convocação para as demais etapas do certame, de acordo com a Lei 9.650, de 22, de autoria do nosso querido deputado Rodrigo Amorim, a qual não considera mais como eliminados e aprovados fora do número de vagas. Ressaltamos que o cargo de papiloscopista possui atribuições exclusivas, exercendo atividades de suma importância, envolvendo, desde o cadastramento das digitais, da população, através do IFP, como também a atuação direta nas cenas de crimes e análise de material coletado, o levantamento de antecedentes criminais e a elaboração de laudos. Eu abro um parênteses aqui para a reunião de ontem, feita na comissão, relativo à lei orgânica, onde a doutora Alessandra, presidente da APOL, brilhantemente apontou sobre o déficit e também falou a respeito dos desastres naturais que ocorrem no Rio de Janeiro, em especial ao que ocorreu em Petrópolis, onde tiveram vários papiloscopistas deslocados, mesmo com a baixa contingente, foram deslocados muitos lá. E agora, recentemente também, teve em Angra, enfim, e foram feitas as identificações de aproximadamente 96% de vítimas em tempo real. Fala do concurso, a importância do papiloscopista, a gente sabe, pô. Isso. Então, e é isso, nós estamos aqui hoje para demonstrar qual é a nossa carência, a nossa necessidade, em relação a isso, e gostaríamos do apoio de todos para ratificar o nosso compromisso com a Polícia Civil do Estado do Rio, o Governo do Estado, e principalmente com a população fluminense, porque a perícia papiloscopica, ela sempre está presente, determinada e atuante. e para nós ser policial... Mas fala do concurso, fala do concurso. Então, a gente quer saber qual é a guerra em relação ao concurso, você tem que externar, entendeu? Então, sabemos que a segurança não faz só com tecnologia, inteligência, viaturas, mas também com o ativo mais importante do que qualquer força de segurança, que é o próprio policial. Então, dada a necessidade de economia, celeridade, eficiência no concurso, os aprovados no concurso já estão aptos para poder fazer as demais etapas e compor aí os quadros e, de forma efetiva, colaborar com a sociedade de um modo geral. E nós estamos aqui, os papiloscopistas, o nosso grupo aí, por favor, levanta a mão aí, estamos todos presentes e aptos aí. Para a próxima etapa. Bom, obrigado. Mas, sobre o concurso papiloscopista, é importante você dizer, na verdade, a gente ainda tem interagido, mas dizer, assim como foi falado dos demais concursos, o que está pegando de fato, na visão de vocês, se é exatamente o que eu narrei, se tem uma outra característica, dizer o que está pegando no concurso em si, para a gente já poder sair daqui, sobretudo a Dilso, a sair com essa lógica. Correto. O concurso de 2014, ele foi ocorrido em 2014, houve o primeiro chamamento da primeira turma, porém, logo em seguida, o Estado entrou em regime de recuperação fiscal e, por isso, os concursos foram suspensos. E aí, com a proposta feita em 2019, da lei 8.391, 8.391, 19, foram suspensos esses concursos que estavam pendentes por conta da dívida, do Estado e tudo mais. Houve recuperação fiscal, o concurso foi incluído na recuperação fiscal e ele está nesse estado hoje. Estatus de suspenso, logo válido, logo apto para poder seguir as próximas etapas. Mas ele já teve o chamamento de papiloscopista, quantos foram chamados? 2019, isso, não foi publicado, então não foi homologada. É isso que é importante. homologada. Perfeito, é isso. Exatamente. É isso. É isso. Desculpa ter te cortado, mas é importante esse dado técnico, porque o que eu tenho defendido é o seguinte, a lei que suspende a validade está valendo, então não tem dúvida. Já foi aplicado pelo Estado em N carreiras. Foram mais de 6 mil novos servidores com base na lei que suspende a validade do concurso público. primeiro ponto pacífico. Segundo ponto pacífico, há uma lei sancionada pelo governador que acaba com a cláusula de barreira. Essa lei, obviamente, ela vale para qualquer concurso que esteja com a validade suspensa. A gente tem concursos que eles tiveram uma homologação equivocada. Então, como a administração pode rever os seus atos a qualquer tempo, o que a gente defende e pleiteia para alguns concursos junto à polícia civil é a revisão dessa decisão de homologação que automaticamente coloca o concurso vivo novamente sob o ponto de vista jurídico e sob o manto das duas leis que a gente está fazendo referência. Portanto, a partir do momento que a gente ultrapasse essa barreira, automaticamente todos os concursos que falamos aqui têm a possibilidade de aqueles que não fizerem o TAF prosseguirem nas etapas do certame e aqueles como 2005 que já fizeram e os que serão aprovados na realização de um eventual TAF estejam aptos a serem chamados à medida que a vaga surge até que o concurso efetivamente perca validade o que ao meu ver só vai acontecer daqui a muito tempo porque a gente está no meio de um processo de recuperação e considerando também que tem vaga de sobra e aí é um compromisso nosso trabalhar para que as vagas aconteçam só para a gente unificar o discurso e saber exatamente o que a gente está falando, entendeu, doutor Renato? qual é o desafio a ser feito? Não é só realizar o TAF é naqueles casos rever a decisão equivocada de homologação que não deveria ter acontecido então é só para unificar qual a guerra que a gente quer entrar por isso que eu pedi para fazer essa menção especificamente do que aconteceu em si no concurso de papiloscopista que tem sido também um exemplo do que aconteceu nos demais correto somente finalizando é para informar que o último movimento que teve efetivo foi em 2019 e a banca IBFC ela saiu do certame e ela não participa então nós estamos realmente sem nenhuma instituição que faça efetivamente então a ideia dos senhores foi excelente saiu o São Adilson vai resolver a falta da empresa exatamente e a última publicação foi em 2015 oficial a banca só se pronunciou em 2015 e lá para cá a gente não tem nenhuma informação nem de quantitativo de vagas nem de quantitativo de cargos vagas enfim não tem nenhuma informação então hoje mas já teve o edital de manifestação de interesse o que já é um balizador já é um balizador que a gente precisa aproximadamente 400 pessoas o que é mais do que suficiente para suprir essa necessidade que o senhor apresentou hoje quantidade de números de pessoas então a gente vai continuar dando guerreiro na nossa causa porque nós sabemos do mérito de todos que estão aqui né e assim para nós sermos policiais não é só um cargo público tá não me chama de senhor não velho aqui o Marcio Garcia que entrou na polícia quando eu era criança ainda cara para nós aqui ó aí ó o atestado de velho do Marcio Garcia aí ó aí ó aí ó exato e para nós é isso a gente ser policial para a gente é uma meta de vida e nós estamos até o momento porque nós sabemos do apoio do senhor do nosso querido Marcio Garcia do deputado Alana e também da Casa Civil e a doutora Renata também com certeza vai colaborar com a nossa causa a partir de hoje muito obrigado estamos juntos boa que bom passa pra mim Romulo Cavalcante da Comissão de Oficial de Cartório 2013 saudar a todos na mesa doutora Renata subsecretária Dilson deputado Rodrigo Amorim deputado Alana e o comissário Marcio Garcia que já posso considerar um amigo a gente se fala de madrugada às vezes no WhatsApp mas se tem um professor na cadeira vai ser duro professor colega fica bajulando agora não que isso não vai é vai começar a cadeira com relação ao concurso de oficial de cartório 2013 que a gente tem pra ressaltar ou não né Marcio de repente vai estar em Brasília cumprindo transmissões né mas eu não deixo lá pra mim não é de Brasília mas vai pra lá né é queria ressaltar que o nosso concurso ele foi atingido pelo sobrestamento dos prazos da lei 8391 de 2021 do deputado Rodrigo Amorim inclusive a gente tem um parecer da Procuradoria Geral do Estado porque assim que a lei foi promulgada a gente protocolou um SEI que tramitou na CEPOL foi pra Procuradoria Geral do Estado e disse que de fato o nosso concurso está sobre o Estado até o fim do regime de recuperação fiscal passamos a questão passamos a questão da lei 950 da quebra de cláusula de barreira assim que foi promulgada a lei mais uma vez protocolamos três processos administrativos um direto do Palácio Guanabara outro dentro da CEPOL e outro pelo gabinete do deputado Rodrigo Amorim esses três processos tramitaram em conjunto chegaram a mão do acerjur da CEPOL doutor Marcelo Travassos que disse que do seu parecer que nós deveríamos sair de eliminados para aprovados então hoje nossa condição é aprovada sendo a nossa convocação um ato discricionário da administração pública o processo tramitou chegou a mão do secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e ele simplesmente deu um despacho dizendo que não há interesse na nossa convocação a gente hoje não tem nenhum óbice jurídico para a nossa convocação apenas não há interesse pela Polícia Civil a gente queria em toda a vênia pedir uma revisão desse despacho do secretário de Polícia Civil diante da enorme vacância que a polícia hoje passa e aí fazendo adendo uma parte aqui na tua fala de fato o ato de convocação ele é discricionário como você bem disse então assim é legal o despacho do secretário dizendo que não há interesse mas ele tem que ser motivado tem que dizer porque que não tem interesse haja vista que tem uma necessidade de efetivo não me não me contraponho a nenhuma resposta negativa as respostas negativas são para serem enfrentadas mas é necessário que da mesma forma que o ato pode ser discricionário e é mas ele tem que ser motivado não pode ser não por não então o que não houve por parte da Secretaria de Polícia Civil doutora Renata é a motivação olha não há interesse legítimo que não tem interesse mas não há interesse por isso perfeito mas não tem essa motivação a gente precisa entender o porquê que não tem interesse quando na verdade aí eu pego o gancho da fala da tua fala quando há toda uma lógica do Governo do Estado de chamar todos os concursos quando há um déficit operacional do tamanho que tem por que que não tem interesse então é isso que a gente quer contrapor mas concordo que talvez o teu concurso seja o balizador porque já teve pareceres eu lembro que a gente motivou lá atrás e teve esse parecer que inclusive esse parecer foi o parecer que levou depois num outro parecer do processo dos pilotos de helicóptero que foi o parecer que serviu de modelo de paradigma para além para outras secretarias inclusive que foi motivado ali quando a gente através da nem era comissão ainda era o meu gabinete não era nem presidente da comissão que a gente conseguiu essa resposta da Secretaria de Polícia Civil e depois essa mudança da condição de reprovado para aprovado então também é exemplo de 2005 talvez seja um dos concursos também que esteja mais saneado só a gente tendo que fazer essa revisão do ato administrativo em si foi boa a tua fala nesse sentido só corroborando deputado a lei 8391 e a 9650 com essa mudança de status nossos para aprovado pertencentes ao cadastro de reserva impede veda a realização de novos concursos para oficial de cartório e a tendência é o governador sempre se mostrou muito favorável a novos concursos então os próximos concursos seriam perito e oficial de cartório ainda assim vai criar um entrave jurídico que é o embrólio que o Márcio Gargalo que o Márcio Margarcia acaba falando sobre o gargalho e a gente apoia muito essa questão do TAF o TAF feito pelas universidades pela própria Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro que tem condição há uma viabilidade orçamentária muito mais veemente e esperamos essa nossa convocação pro TAF para justamente podermos se não tiver dinheiro alerte paga né se não tiver dinheiro alerte paga valeu bem pessoal quero agradecer a presença de todos quer fazer considerações finais não não ele está correndo de fazer considerações que é mais responsabilidade para ele ele quer sair correndo o mais rápido possível né Márcio Garcia Alana fazer só uma saudação final todo mundo com fome né já avançou a hora mas que nós estaremos juntos até o final ninguém fica para trás um abraço a todos deputado Alana Passos antes da palavra final Alana é o seguinte eu sempre termino a reunião dizendo que eu vou pagar 10 na forma tua mas paraquedista não paga 10 né é canguru né então já está aqui um compromisso é eu que vou pagar eu vou pagar 10 flexões e Alana 10 canguru pelo menos vai pagar junto né Rodrigo e todos que estão aqui nessa mesa quero dizer que hoje eu até fico feliz que eu estava aqui conversando com o Márcio que geralmente as pessoas tem uma uma imagem da deputada só de oposição e na realidade não é isso nós queremos dialogar e queremos trazer respostas é isso que a gente precisa mais resposta e positiva também ficar no vácuo sem nada não é isso que nós queremos exatamente e Rodrigo mais uma vez parabenizá-lo pelo seu zelo pelo seu compromisso pelo seu comprometimento são homens e mulheres aqui que estão confiando muito nessa comissão e precisamos trazer a resposta então assim um braço forte a mão amiga está aqui o que vocês precisarem pessoal não havendo mais quem queira fazer uso da palavra doutora quer fazer uso da palavra agradeço mais uma vez sua presença sua disposição sei que vai ser que a gente ganha muita qualidade com a sua interlocução agora então não havendo mais quem queira fazer uso da palavra declaro encerrada a sessão agradeço a presença de todos futuros policiais civis do estado do Rio de Janeiro vamos pegar as faixas e fazer uma foto bacana aí aqui na frente que a gente faz sempre que dá sorte cem um dois dois um três dois dois duas dois três dois